Bem, boa noite a todos, na verdade, boa madrugada a todos. Nós estamos aqui meia-noite começando a nossa campanha de Hells Rebels depois de vários prólogos, várias historinhas para começar. Finalmente estamos começando a campanha Pra Valer. Bem, antes de começarmos, né, eu vou fazer uma pequena recapitulação sobre a campanha, sobre a cidade onde a gente está agora. Tipo, os jogadores, os personagens, estão todos na cidade de Quintargo. Tipo, é uma cidade aqui do reino de Keliaks, Keliaks, esse reino aqui, tá vendo? E Quintargo fica aqui, ó, bem na bordinha, quase no fim do reino. E, tipo, há mais ou menos uns 100 anos atrás, o deus principal aqui de Keliaks, que era o Heroden, ele morreu. E, com a morte de Heroden, o reino entrou em colapso. Entrou em caos, começou uma guerra civil enorme, as casas nobres, né? Até que, finalmente, uma casa nobre conseguiu obter o controle aqui de Keliaks, que foi a casa Truni. Mas eles só conseguiram isso através de um pacto com Asmodeus, né, que é o diabo mais forte que existe, é o rei do inferno, o príncipe do inferno. Então, as hostes dos soldados da casa Truni foram ajudados por hordas de diabos e eles conseguiram eliminar as casas nobres e tomaram pra eles o controle do reino. Muita gente, tipo, não concordou com isso, muitas cidades não concordaram com isso, mas foram, aos poucos, cedendo. Cedendo e, tipo, acabaram sendo, acabaram aceitando a nova política de Keliaks. Quintargo, que é a cidade aqui, ó, mais ao norte, tipo, apesar dela acabou sendo conquistada por Keliaks e tal, ela é meio afastada, como vocês podem ver, da capital de Keliaks, né? E tem essa rede de montanhas aqui, ó, que é a Menador Mountains, é uma cordilheira que torna como se fosse difícil de as pessoas irem voltando de Kintargo. Então, ela é meio que isolada do resto de Keliaks, meio que, tipo, completamente, quase que na dela, digamos assim. Keliaks não tem outra cidade assim. E, por conta disso, ela sempre foi uma cidade muito rebelde, muito revoltosa. Então, as pessoas, tipo, seguiam as leis de Keliaks, mas, tipo, peronomútil, sabe? Aquela coisa meio, via na, tipo, na corda bamba, entre realmente ser o reino de Keliaks, cultuá-lo, osmodeus, etc., e não. E, passaram-se 100 anos, ela continuava, assim, na corda bamba aí, de Kintargo. Até que aconteceu uma coisa importantíssima, que é surgir a Glorious Reclamation, que é uma ordem de paladinos de Iomedai, que tinha como objetivo inicial conquistar uma espada, né? Que era uma espada que pertencia Iomedai, a deusa deles. E, depois de conquistar essa espada, eles tinham outro objetivo, que era destronar a família Truni e, tipo, voltar Keliaks pra luz, digamos assim. Acabar com os demônios, com o inferno aqui de Keliaks. E, tentar destronar os diabos. E, nisso, eles foram aqui pra Keliaks e começaram a causar o caos. Nisso, a capital de Keliaks, Egorion, né, ficou preocupada com essa situação, que poderia ser ruim, e enviou pra cada uma das cidades grandes de Keliaks, alguém, um inquisidor, alguém importante, pra tentar frear o avanço dos rebeldes em todas as cidades. Pra Quintargo, eles enviaram o Barzilai Truni, é um inquisidor de Asmodeus e também um cara da casa Truni, né? Ele, tipo, ele é um Truni também, ele faz parte da família real de Keliaks, da família imperial de Keliaks. Ele chegou na cidade, tipo, dois dias depois dele chegar na cidade, A prefeita da cidade, que era a Gília Bainilus, desapareceu. E as... O pronunciamento oficial do governo é que ela fugiu pra Arcádia. Arcádia é um continente que fica do outro lado do oceano, também, né? Aqui tem o Arcádia Ocean. É um continente, é um mar, tipo, o oceano Atlântico, sabe? Do outro lado tem outro continente, que seria Arcádia, que seria, tipo, América. Então, o governo falou que ela fugiu pra lá. Beleza, tipo, fugindo pra lá, a cidade ficou sem prefeito. Então, o Truni foi nomeado o prefeito interino de Quintargo. Então, ele virou o novo prefeito da cidade. Ele virou um paraconde, ele virou um conde aqui da cidade, foi nomeado. Beleza. Uns dois dias depois da prefeita ter desaparecido, Aconteceu uma coisa na cidade que o pessoal começou a chamar de Night of Esches. Várias e várias... Várias e várias não, né? Algumas, na verdade, propriedades da cidade, foram... Pegaram fogo. Então, tipo, da noite pro dia, elas foram lá e puff, pegaram fogo. E essa Night of Esches foi, mais ou menos, umas sete semanas atrás... Desculpa, uns sete dias atrás. E tá começando a ter vários protestos pela cidade, sabe? Pessoas revoltadas com o governo. Porque assim que ele assumiu a prefeitura de... O governo aqui de Quintargo, né? Ele começou a instituir proclamações. Tipo, leis novas que ele criou. Vou mostrar aqui pra vocês as proclamações que ele criou. O cara é um puta de um cagarregra. É, basicamente isso. E ele criou aqui, então, por exemplo, a primeira proclamação. Todos os exterminadores de pragas urbanas, aqui definidos como pombos, ratos e corvos, aos quais apresentarem as referidas pragas ao dotare, dotare é o nome da guarda da cidade, né? Deverão ser compensados com a graça de uma peça de cobre. Então, se você matar, tipo, um rato, um pombo, um corvo, entregar pros dotare, você ganha uma peça de cobre. Proclamação segunda. Todos os estabelecimentos públicos devem exibir em uma posição de destaque dentro do primeiro cômodo acessível para a entrada principal do edifício, um retrato da vossa majestade infernal, rainha Bogarabia II. O referido retrato deve medir não menos que 30 por 50 centímetros. Então, ele colocou uma lei obrigando que todo mundo colocasse uma foto da imperadora de Kegyaks na... do estabelecimento comercial. Tipo, aquele ditador coreano lá, sabe? Kim Wong... Não lembro o nome dele agora, mas mesmo por aí. Kim Wong Wong... Kim Wong... Aí, a terceira proclamação. Qualquer um que capturar, vivo e ileso, um cão feroz com peso superior a 20 quilos será recompensado com o pagamento de duas peças de prata, após a transferência do cão ao dotare. Para tais novas criaturas, guardiãs deverão ser encontrados lares dignos de sua espécie. Aí, a quarta proclamação. É o caracute nos cachorros. É, o Leder Dog's Out, né? Uau, uau, uau. Ele pega os cachorros lá por aí. Aí, o direito de usar roupas finas bordadas em público está doravante e proibido para qualquer pessoa, com exceção dos agentes da Casa Truni ou a Santa Igreja de Esmodeus. Exceções podem ser concedidas ou adquiridas por decisão na cidade. Então, ninguém pode usar roupa fina, roupa bonita na cidade, a não ser as pessoas que trabalham pra ele, basicamente. Casa Truni e Igreja de Esmodeus. Nem mesmo a nobreza pode? Nem mesmo a nobreza pode. Então, se algum de vocês tiver uma roupa bonita aí, pode guardar que você não pode ir lá na cidade, senão vocês podem ser punidos. Alguém tem alguma roupa bonita aí? Opa, uma roupa de lenhador rasgada? Beleza. Proclamação quinta. Grão é vida. Caso grãos sejam derramados em público, eles serão recolhidos, limpos e reempacotados dentro de uma hora. Qualquer pessoa a qual permita que grãos permaneçam dispersos depois de derramados, será montada em uma peça de cobre por grão. Então, você está andando pra lá e derruba um saco de milho no chão. Senão não catar todos os milhos de gestão sem pagar uma peça de cobre por milho que você derrubou. Outra lei que ele colocou aí. A proclamação sexta. A embebição de chá durante a noite traz um desequilíbrio perigoso para a mente sonolenta. Entre o pôr e o nascer do sol, o consumo de chá está proscrito. Hã? Pois é. Não pode tomar chá. Não pode tomar chá. Chá, é. Sol. Não faz muito sentido, né? Mas ele proibiu. Algum de vocês tem aulas de religião? Eu. Eu acho que eu tenho, cara. Eu tenho alguns muitos nolads. Eu tenho. Eu acho que eu vou achar aqui pra eu poder rolar. Esse cara é louco, velho. Como assim eu vou tirar o chá? Doze. Doze. Olha, Tordec, você não sabe por que ele proibiu o chá. Eu realmente não sabe. Você fica feliz porque eu não fosse cerveja, cara. Você ficaria muito puto se fosse cerveja. Mas a chá, a chá, pode beber. Cerveja é até briga. Cara, quando as pessoas proibem o álcool, velho. Não, tá bom. Aí vira guerra. Ninguém tem nojo de religião aqui? Não, eu não tenho. Não, só o paladino, mas não é muito, definitivamente. Não foi o suficiente. Até que tem bastante, só não rolou bem. E é difícil. Só variar. É difícil saber por que também. E proclamação sétima e, por enquanto, a última. O odor e o sabor de hortelã é uma abominação para o paladar refinado. Não seja um cretino. A utilização de hortelã em doces, bebidas e todo tipo de confeitos está proscrita. Então, tipo, ele chegou, tipo, deu um sumiço da prefeita. Alguns lugares pegaram fogo e ele começou a criar umas leis esdrúxulas como essas aí. Vocês estão vendo, né? Isso causou, tipo, com que a população conseguisse revoltar contra ele, né? E, tipo, marcaram um grande, um enorme protesto contra ele. E esse protesto é marcado para acontecer hoje. Nesse dia de hoje aqui, nós estamos no dia... Vocês olharem aqui no chat, ó. Nós estamos no dia 7 de Serenity. De 1415, da contagem de Abson. Estamos no verão. É um dia quente, 21 graus, mais ou menos. Então, está marcado para acontecer um protesto lá contra ele. O protesto vai acontecer especificamente aqui, ó. No lugar conhecido como Arya Park. Tipo, é um parque da cidade que fica em frente à Casa da Ópera de Quintaro. Que é uma casa bem famosa, que é esse prédio aqui. E quando ele chegou na cidade, ele tomou para ele a Casa da Ópera, né? E, tipo, como se fosse, digamos assim, o lugar onde ele ia ficar. Estabeleceu lá como sendo o quarto-general dele. Então, a cidade que era famosa pelas suas óperas, não tem mais ópera, porque a casa foi tomada pelo... Pelo Bar de Lightroom. E o protesto é aqui. Em frente à Casa da Ópera. Bem, agora eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem. E dizer por qual razão vocês estão indo para esse protesto. Vou começar pela Ember. Oi! Meu nome é Ember. Começou pela... Sim. É, vai lá. Bom, minha personagem, ela é... Fazer uma analogia. O objetivo dela é ser tipo aranha do Game of Thrones. Então, o objetivo dela nesse protesto é meio que acompanhar o que está rolando na cidade. Ela é o Mazimar. O Mazimar de Anjo de Fogo. E as principais características dela é o cabelo vermelho e a íris. O olho alaranjado. E ela tem uma aranha muito bonitinha que se chama Ruby. Acho que eu esqueci de mostrar para vocês o handout dela, né? Espera aí. Ó, essa aqui é a Ember. A nossa bruxa. A nossa alheiois. A chama bruxa. E essa aqui é a... É a família dela. Uma aranha chamada Ruby. Ruby é OP. E por qual razão, Ember? Você está indo para esse protesto aí? Qual é o prefeito da cidade? É, eu falei. É porque eu quero me manter a par dos acontecimentos na cidade. Ah, verdade. Verdade. Então, ela está indo... Porque vai ter um monte de gente lá. E ela, teoricamente, é uma pessoa especializada em segredos, informações. Ela é o aranha do Game of Thrones, como ela falou. Então, ela está indo lá para conseguir informação sobre tudo. Bem, depois da Ember, vou pedir para o Eluard se apresentar. Tá, tipo... O Eluard, ele parece ser um garoto bastante jovem, até. Tipo, ele tem uns 15 anos, mais ou menos. Ele é magro, tem cabelos laranjas. Ele vejo roupas leves de aventureiro. E se eu estivesse olhando para ele pela primeira vez, assim, você acharia que ele é um escudeiro. Ou mesmo um aluno da academia da cidade. Ele não parece ser grande coisa, nem oferece muita ameaça. Ele veio aqui para a cidade... Já faz uns dois meses, mais ou menos, para estudar na academia. Tem ficado na casa de um amigo dele da escola. E o motivo dele para estar no protesto é porque... Durante as últimas semanas, aconteceram algumas coisas na cidade. E uma pessoa relacionada a uma organização... Que ele está procurando, disse que iria encontrar ele lá no protesto. E aí ele está indo lá para tentar encontrar essa pessoa. E também para tentar evitar que... Dê problema. Porque, tipo... O Truni, ele não é exatamente... Uma pessoa conhecida pelos seus atos de benevolência e coisas do tipo. Então... Se começar a ter tumulto e coisas lá, ele provavelmente vai soltar a guarda em cima das pessoas. Então, ele está lá para tentar evitar problemas também. Beleza. Agora eu vou pedir para a Dora. Você está nos ouvindo, Dora? Como você está aí de áudio? Três músicos. Sim! A gente explica. Aham. Só está um pouco baixo, mas a gente resolve aqui no Discord. Aumenta um pouquinho o áudio dela e... Tá. Vai dois, escorrega três. Beleza. Pode se apresentar e dizer o porquê você quer ir para o protesto. Se eu não souber, eu te ajudo. Eu estou indo para o protesto porque eu estou... Cortou. Dá uma cortada. Corou na canta. Ixi, está cortando ela lá. Está cortando bastante. Pode falar. Vamos ouvir agora. Estou indo para o protesto porque eu estou procurando a... A doutora Xen sumiu. Que eu soube que ela vai estar... E eu estou querendo saber o que aconteceu com ela no dia do show. E eu não sei... Estou dando umas cortadas aí no áudio da Dora. Bem, a Dora é essa... Ver como é que está a sua... Sua net, se você não está conectando um no outro. Aquelas coisas lá. Porque ela botou um repetidor de sinal na... Na casa dela. Ah, tá. Às vezes... É meio problemático. A Dora, ela é uma Halfrey, né? Tipo, ela foi adotada... Ela é uma Halfrey. E Halfrey, em Keliakse... Eles normalmente são escravos. Porque eles são pequenos, baixinhos... Fáceis de você, tipo... Armazenar, alimentar e tudo mais, né? E eles são muito otimistas, de maneira geral, os Halfeins. Então, eles não costumam se rebelar com muita facilidade. Eles costumam aceitar todas as imposições das pessoas grandes. Então, aqui em Keliakse, eles normalmente são escravos. E a Dora... Ela foi adotada por uma família nova aqui de Quintaga. Que é a família Jarvis. E ela é uma Halfrey, um oraculado da vida, né? Então, ela... Ela é assombrada por amigos imaginários... Que, tipo, perseguem ela por onde ela vai. E ela é muito fã... De uma cantora de ópera aqui de Quintaga, que é a Shensen. E ela foi no show da Shensen... Assistiu o show que ela estava esperando faz muito tempo. Faz meses que ela estava esperando sair esse show. Mas, no dia do show... Chegou o Buzz Lightroom e interditou a Casa da Ópera. E a Shensen não foi mais vista desde então. Faz uma semana isso, mais ou menos. E ela ouviu rumores de que ela estaria presente nesse protesto. Então, ela está indo lá pra ver se é verdade... Que realmente essa cantora de ópera que ela é muito fã... A Shensen vai estar lá. Agora eu vou pedir pra... se apresentar. As construções pegaram fogo. E pra descobrir por que ele criou essas... Essas leis bizarras. Principalmente porque ele proibiu o chá. Como assim ele proibiu o chá? É um negócio tão... Pacífico. Vê o chá. Vê o que vai acontecer. O que vai decidir aí. Pra isso mesmo. E por fim... O Thor Deck. O nosso anão. Anão, velho. Você pode reparar que ele usa uma armadura bem robusta em si. Porém tem algo que vocês notam que é diferente de todos os anões. Ele não usa botas. Sim, ele não usa botas. Ele tem um rabo de cavalo grisalho e como se fosse uma... Aqueles cortes de tio só tem cabelo em volta e um rabo de cavalo no topo. E uma barba longa, branca, feita em três tranças. E o motivo por eu estar indo no protesto é pra ver se... O que tá acontecendo com a cidade e se alguma eu posso achar alguém que pode ser útil para me ajudar na minha missão. E qual é a sua missão exatamente? Eu terei que arrumar um grupo de aventureiros para me ajudar... Me ajuda aí, cara. Eu não lembro direito. Eu não lembro a minha missão. Você foi mandado pra cá, né? Pra tentar se aliar aos Silver Havens. Que é um grupo de rebeldes que existe na cidade aqui. Que eles podem ajudar a... Você teoricamente veio da Ordem da Glorious Reclamation, lá de Omedai. Você veio pra cá, a mando deles. E eles estão querendo tomar aquele axe, né? E expulsar a casa truína. Então eles te mandaram pra cá pra tentar fazer aliança com os Silver Havens. Que é esse grupo de rebeldes da cidade. Então você tá tentando encontrar o Silver Havens lá. É, é isso. Bem, então... Cada um de vocês veio de algum lugar diferente da cidade, né? Por exemplo, a... A Dora e o Eluard. Eles estão aqui na mansão Jarvis. Na Jarvis State. Que é uma das mansões das casas nobres da cidade. O Eluard tá morando de... Um hóspede da casa, né? Ele tá lá morando como hóspede. E a Dora mora lá. É filha adotiva da casa. E vocês vão pra lá. Só que... Dora, você tá me ouvindo? Dora? Dora? Talvez não. Bem, a Dora, ela foi pra lá escondida da família. Porque, tipo... Imagina, ela é uma garrafa pequenininha. Ela é o xodó da família. Eles não iam deixar... Não iam deixar vocês, tipo... Você ir pra lá... Tipo, sem... Sozinha, sabe? Nem a galera se colocar em risco. Então, você foi meio que escondida pra lá, sabe? Se ninguém perceber, você foi. O Eluard foi também. Ele também foi escondido, mas ele já é mais... Grandinho, sabe? Não tem tanto problema assim. A Amber, ela não tem casa, exatamente. Ela mora nas ruas ou de qualquer coisa na casa das pessoas. Não, não. Sim, então a gente foi. Não tem muito segredo. O Hogar, ele morava no pai dele numa casa aqui, né? Nessa região aqui de Quintargo. Só que o pai dele foi preso, então ele... Ele tá sozinho, então ele vai pra lá, sem muitos problemas. E o... Ah, não. O Tordak, que eu não coloquei no mapa, porque eu esqueci. Pera aí. Ele tá hospedado numa... Num in aqui, por aqui. Ele não era cidade de um in por aqui. Aí ele simplesmente sai do in e vai pra lá. Então, todo mundo... Chega aqui no Arya Park, né? No parque da Arya, pra pro protesto. E, tipo... E tem muita gente aqui. Muita gente. Tipo... Uma galera... Muita... 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 Muita gente aqui, sabe? Tem muita gente aqui. Não sei se vocês podem ver. Ih, tem aquelas pessoas conversando. Muita gente pra lá e pra cá conversando, discutindo. Ganha mais 30 pra acertar a horda? Pera aí, jogo errado. Muita gente aí. Você tá com um barulhinho de pessoas? Aham. Tá, tá. Eu posso dar um tempo aqui? Pode. Mas eu tô falando na galera aí. Tipo, tem muita gente aí. Tá chegando mais gente, sabe? Vocês chegaram às 9 da manhã. Tipo, choveu um pouquinho nessa manhã, né? Então, tipo, as árvores são um pouco molhadas. O chão tá um pouco molhado. Mas tá juntando uma galera enorme. Tem muita gente aí. Vocês podem ver. E aqui na frente... Da Casa da Ópera... Tem um grupo de guardas. Guardas da cidade. Os dotários. Que são pessoas assim, ó. Esses são os dotários. São os guardas da cidade. Então, tem um grupo grande de dotários aí. Guardando a frente do local. E tem uma mulher... Que tá acompanhando eles. Tipo, só de olhar pra essa mulher, vocês sentem uma coisa meio sinistra, sabe? Tipo, ela parece ser... Alguma coisa estranha na ela. Tipo, deixa vocês com medo só de olhar pra ela. Muito sinistra. Ela tá lá na frente, junto com os dotários. A porta da casa tá fechada, né? E tem essa galera enorme se reunindo aqui na frente. Muito bem. Eu vou pedir pra vocês colarem iniciativa. Pois é. Ok. Tudo bem. Nossa, consegui tirar um. Opa, dois, um. Eu acho que eu peguei e dava um bônus. Eu não lembro em que. Pera aí. Deixa eu lembrar, Caio. O que? O que? Está alto. Ficadinho. Eu acho que não é muito o bônus que dava, pera aí. Ah, Hells War. Teams, Hells. Hells Rebell. Eu tenho que o trade. O trade de ir na... Na treta e... Ah, não. Só vamos nos interessar por isso. Tem mais dois. Diplomas e performance. Isso, isso. Então, vai. Peguei. Cadê eu aqui? Eu estou aqui. Tem mais dois, né? Não precisa trocar. Eu tenho que imitar. Essa é a primeira. Bem, Ember, você está aí. Você chegou agora. Acabou de chegar às nove da manhã. Você chegou aí na... 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 Em protesto, né? E o que você quer fazer? Eu? Eu quero procurar uma posição que eu possa observar o máximo de pessoas possíveis e... Uma posição vantajosa, assim, sabe? Então, você quer observar... Que também eu possa sumir rapidamente, também. Beleza. Então, você provavelmente vai em algum dos abustos aqui atrás, está vendo? Ele se enfia aqui nos abustos e começa a observar as pessoas para ver o que está acontecendo, né? Me rola um perception, por favor. Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho um bônus porque o meu bichinho está comigo. Está aí, sim. Pera aí. Então, tem mais dois. Um... Um bônus. Beleza. 20. Bem, você está olhando aí as pessoas, né? Você percebe que, tipo, tem vários grupos diferentes aí. Tem um grupo de pessoas que está lá, que é voltado, conversando entre si, falando que é um absurdo que a prefeita saiu e não teve eleições para convocar um... para eleger um novo prefeito. Devia ter eleições. Não pode ter isso. Não pode ter colocado um cara aqui que não tem nada a ver com a cidade. Tem um pessoal falando isso. Aí tem uma outra galera protestando. É um absurdo que uma pessoa de fora de Quintargo seja o prefeito da cidade. Apenas os nascidos em Quintargo deveriam ter esse direito. É um pessoal mais nacionalista que quer, tipo, de maneira geral, que a cidade seja governada por Albinho de Quintargo. Protestando aí também. Tem uma galera protestando contra as leis dele. Que não são, isso é um absurdo. A gente não se viu para o bichar. Não sei o que tem, não sei o que tem. Protestando contra as leis dele. Tem uma galera que você percebe que está aí só para causar confusão, sabe? Tipo... Aham, sei bem. Os Black Brock. É, aquela roda punk, Black Brock, só está para fazer isso aí. E tem uma galera que você olha aí e você percebe eles gritando coisas, tipo, Barzimito, sabe? Uhul! Que bagaça é Barzimito! Então, tem uma galera... Pouca gente, é verdade. Mas tem uma galera aí que aparentemente está aí para... Para apoiar o Trug, sabe? Então, aí para... Para dar suporte a eles. Poucas pessoas, bem por poucos, mas eles estão aí também. E eles, tipo... Vão criando rolo com as outras pessoas, né? Comentando com todo mundo. E você percebe que tem um estranho fluxo de pessoas aí no meio, Andando aí no meio da multidão. Meio que, tipo... É caótico completamente, né? Tipo, um monte de... Andando cada um para um lugar diferente. Mas tem algumas pessoas que parecem que estão andando de forma um pouco mais organizada, sabe? Pessoas encapuzadas, meio estranhas aí no meio da mob. Chama a atenção essa galera aí. Eu tenho mais dois nesse Perception que eu rolei, tá? Dora! Eu? O que que você faz? Vou falar com o Deck. Oi? O que foi? Desculpa, eu não te ouvi. Posso falar com o Anão? Pode. Tipo, você está aí na... Protesto? Ele está aqui, ó. Tordek. E você vê uma Halfling chegando para você. Eles não, jovenzinho. E aí, você lembra de mim? Não. Tem que encontrar um caminho assim. Tipo, alguns dias atrás, Tordek, você estava perdido na cidade, a gente não sabia para onde ir. E foi descer uma Halfling para você e te indicou onde ficava a taverna mais próxima. Ah, tá. Agora eu lembrei. Fica muita coisa, né? Então. Diga, o que faz isso aqui? É um lugar perigoso para uma menininha... Que estar. Só uma menin... Meninona. Ela é do meu tamanho, não é isso? Tudo bem. O Anão falou no da Halfling. De tamanho. Que é... Que é... Por isso que eu estou encarando. Não dava, né? A gente tem que ganhar a mão na mão. Eu pergunto para ele se ele viu a... Se ele está sabendo se ela vai vir. Eu não sei. Deixa eu perguntar para Deus. Deus, eu sei disso? Você pega o seu cinto de Thorag, né? Olha para ele assim. Olha, você não sabe disso não, viu, Tordek? Tipo, você nem sabia que a sua mulher vinha para cá. Você nem sabe quem ela é, na verdade. Você é da cidade, né? Então. Na Shensei, que é uma cantora de jopra famosa aqui de Quintargo. Sinto muito, garota. Mas eu não faço a menor ideia. Você sabe que a gente é baixinho? Você não sabe. Cortou. Você não sei. Algum lugar que é melhor para a gente poder... Frente. Baixinho. Sabe que é... Se é baixinho, você sabe um ponto de vista melhor. Então, né? É bem isso. Dá pezinho para ela. Oh, wait. Se botar um em cima da altura de um humano, né? Então, né? Dá altura de um humano, mas é na altura do Hogar, cara. O Hogar é mais alto que isso. Bom. Vamos perto da fonte. Às vezes dá para subir na bordinha. Talvez dê para ver melhor. Beleza. Então, vai o Anão e a Ralph aqui na bordinha da fonte, né? Nossa, o que eu tenho que ficar... E, Pedro, vocês querem observar também a Mobi? O que está acontecendo? É, eu vou... Eu vou estar observando isso. Beleza. Rola a Perception para mim que estiver observando. Você e a Ralph podem rolar se estiver fazendo a mesma coisa. Rola a Perception para mim que estiver vendo a Mobi? Estão escutando. Foi a Mobi. Foi? Foi. Beleza. Olha, vocês observam, né? E vocês veem, basicamente, a mesma coisa que a... Quase a mesma coisa que a Amberview. Então, vocês veem que tem grupos diferentes de pessoas aí, sabe? Pessoas, tipo, que estão querendo que o cara saia porque eles querem uma eleição justa para ele vir de novo prefeito da cidade. Pessoas que querem que ele saia só porque ele não era cidade, sabe? Pessoas que, tipo, são contrários a alguém de fora, de Tintar, do seu prefeito, né? Querem alguém daqui da cidade. Pessoas que estão... Oi? E tem BR, só está aí para causar treta. Tem o pessoal só para causar treta, brigando, empurrando. Você vê uma galera ou outra tentando bater carteira dos outros, sabe? Causar confusão aí no meio. Uma pessoa só para causar mesmo. E tem o pessoal que está aí para apoiar o Basilar, sabe? Então, eles vão empurrando as pessoas contrárias, comprando briga. Então, aí para defender o Basilar. Tem o pessoal que causa treta só para causar treta, porque eles querem treta, sabe? Só por causa disso. Sou barraqueiro mesmo. E o pessoal que está aí para apoiar o Basilar. Que é um pouco diferente. E vocês percebem isso, basicamente. Tem uma... Esses grupos de pessoas diferentes no meio do protesto. Tem o Tordek e a Dora já foram. Eluart, o que você faz? Qual é o local mais alto daqui, dessa região? Olha, tirando a Casa da Ópera, que é o lugar mais alto, de maneiras óbvias. Essas árvores são altas aí. Tá, não vai dar para escalar elas. Não vai dar para escalar elas. Você vê a Dora. E você vê a Dora. Oh, shit. Dora, o que você está fazendo aqui? Eu não posso cair na água. O que foi, Dora? Eu não posso cair na água e escondê-lo. Eu acho que foi ele que te viu primeiro. Você vê o Eluart chegando aí e você olha para ele. O Eluart mora junto com você, na sua casa. É o hóspede da Facilite Sul. Eu estou escondida, né? Então rola um stealth aí e ele rola um perception. Vamos ver se você se esconde dele. Meu triste me dá mais dois. Meu triste não, tipo, o motivo de eu estar aqui me dá mais dois em perception. Eu entro nessa situação? Nessa situação não. Você está aí para procurar o cara, não. Procurar a Dora. Procurando o Dora. Não é o próximo filme? É Dora. Dora é aventureira. Então é só não rolar stealth aí, Dora. Não. Tipo, você viu ele assim e você resolve se esconder na fonte. Você dá um mergulho na fonte assim, só que tipo, ela dá no seu joelho a fonte. Ou seja, é pequena. Só o joelho molhado e olhando para ele e ele te vê. De novo. Dora, o que você está fazendo aqui? Você está bem? Estou. Por que você está fazendo ainda no meio da fonte? Calor hoje, né? Seus pais sabem que você está aqui? Sabem? Aham. Eles falaram para eu vir aqui, inclusive. Aham. Tá bom. Tá... Bom, não fica muito longe. Tipo, a gente não sabe como as coisas vão acabar terminando aqui. O Truni não é uma pessoa necessariamente sensata. Se as coisas começarem a complicar, ou se acontecer alguma coisa, fica perto de mim, ok? Beleza. Se encontra a Dora, dá um puxão de orelha nela, mais ou menos, assim, né? Fica perto dela agora. Você percebe que tem um anão aí também, olhando. Imagina um anão em cima da fonte, descalço, com a mão assim na testa, olhando um lado para o outro, assim, sabe? Observando. E você, tipo, olha aí a multidão em busca do seu contato. O seu contato, falou para você, que ele estaria aí no protesto, né? Ele estaria usando na mão direita uma luva preta de couro, e na mão esquerda ele estaria usando nada, sabe? Se nem uma luva, se nem um anel. Então, tipo, essa é uma maneira de encontrá-lo. Então, você cola um perception para mim. Agora, esse perception que você encontra aí, você tem um bônus de mais dois? Que você não teria na... Tipo, eu estou tentando encontrar ele, mas eu também estou tentando procurar possíveis problemas aqui na região. Então, o que vier primeiro, eu estou indo. Tem muita gente querendo causar aí, né? Ah, então. 23. Olha, você olha, olha em volta. Tipo, você olha muito todo mundo, sabe? Você vai olhando mão por mão, assim, e olha. O cara não está aí, não. Você olha bem, procura bem, o cara não está aí, não. Talvez ele não tenha chegado ainda. Mas você vê as mesmas coisas que eu falei para o pessoal anterior, sabe? Então, tipo, tem muita gente aí em plantuoses contraditórias no meio dessa multidão aí. Tem pessoas que querem, de repente, protestar por alguma razão justa, como, por exemplo, depor o prefeito por dentro da cidade, contra as leis. Mas tem também uma galera que só quer, tipo, causar problema, causar tumulto, sabe? Brigar, roubar carteira, tipo de coisa. E uma galera que está aí, tipo, para apoiar o Basilar, sabe? Os Barzamito, vamos dizer assim. Estão aí, uhul, Basarmito, coisas assim. E o pessoal do Sanado, basicamente, do Basilar. Então, tem essa galera aí. Se você quiser, no seu próximo turno, você pode tentar fazer alguma coisa a respeito disso. Tentar pará-los, tentar acalmá-los, tentar tirá-los daí. Tá, já que o cara não chegou, acho que eu vou tentar fazer essas coisas. Beleza. Hogar, o que você faz? Bom, eu vou fazer o que a gente vai fazer. Eu vou na fonte. Por isso que eu ri a hora que os dois soram, tá ligado? Eu vou entrando, tipo, entrando na fonte mesmo, tipo... Dá licença, criança. Dá licença, criança. Bate um pouco na costa do Ricardo. Criança, dá uma licencinha que eu preciso de uma visão melhor. Ah, tá, achei que eu quero só banheira. Não, não. Vocês não deviam estar aqui, crianças. Acho melhor vocês irem pra casa, isso aqui pode ser perigoso. Cara, se subir a Dora em cima do Dr. Deck e o Eluard em cima da Dora, não dá o Hogar. Ele é muito alto. Ele é um cara verde alto. Vocês olham pra ele, dá medo, cara. Ele dá muito medo. Ele é grande, feio, mas ele é pressão simpático até. Vem aí, desculpa, dou-lhe vincenso. Ele é grande, feio, mas ele tem um bom coração. Ele tem um bom coração. Ele sobe assim na ponta do negócio e coloca a mão. Coloca a mão na testa e observa, tá ligado? Beleza. E o que que tá acontecendo aí? Não esquece que ele é grande. Por favor, não se esqueça disso. Perception. Hoje não é tão bom dia pra jogar FPG. Hoje não é tão bom dia legal. Eu fiz duas rolagens. Dois foram um. Olha, você olha em volta aí e tudo mais, você não vê nada, cara. Você não vê nada. Só vê a galera aí. Só vê a galera e não percebe nada. Nada de estranho. Beleza. E tipo, essa... É sem água nos seus olhos, velho. É realmente educado, mas ele não percebe nada. É diferente, né? E tipo, passa uma hora de vocês observando aí. Galera na fonte. A Ember passou uma hora ali no cenário observando também. Passou-se uma hora. Uma hora depois... Vamos ver aqui quem vai perceber. Puta que pariu. Cara, eu rolei um Perception pra vocês aqui. É, é oculto. A Ember rolou um. A Dora rolou um. O Hogan rolou um. E o Tordek rolou um. Cacete, galera. O Eluard rolou três. É o que eu falo. Quem vem aqui? Tá tranquilo, tá favorável. Cara, enquanto o teste Perception não tá de boa. Quem rolou bem? Aranha do... Do... Beleza, ninguém percebe. Mas a Aranha tá sempre atenta. Você tá aí olhando em volta, né, Ember? E a Aranha vai uma cutucada no seu ombro, assim. Oi. Aí ela aponta com a potinha dela. Lá pro segundo lado da casa da Alpen tem uma janela fechada ali. Eu observo a janela. E você vê lá na janela que tem uma figura meio que tipo olhando assim, meio que escondida, sabe, atrás da cortina da janela? Quem é? Olha, não dá pra ver direito. Mas parece ser um homem. Um homem usando uma... As estes vermelhas. Eu consigo mandar a Aranha lá pra ver? Olha, você pode mandar se você quiser. Eu quero. Eu só tenho um pouco medo de mandar a Aranha no meio dessa multidão aqui pra eu só pisar nela. Não, ela é uma Aranha cuidadosa. Beleza. Tipo uma barata. Apareceu muita gente gritando e começa o caos. Mas ela vai pelo meio, assim, sabe? Ela vai pelas beiradas, vai de boa. Não é uma Aranha estúpida. Aliás, é capaz dela ser mais inteligente que alguns personagens. Eu tô me ajudando a Aranha fazendo igual o Homem-Aranha, sabe? Eu senti o meu direto aí. Mandando os prédios, assim. Não, é que realmente Familiar vai ganhando inteligência. Eu acho que daqui uns níveis ela vai ter tipo uns 16 de inteligência, saca? Normalmente ela tem 6, ela não tá muito esperta. Mas daqui a pouco, cara. Daqui a pouco ela vai... Gente, só receber o ataque. Vamos deixar ela fazer. É, cara. Eu já percebi que no Pathfinder, alguns Familiars, assim, eles são muito poderosos. Tipo o cavalo do Stefan no... No Wicked lá. No Way of the Wicked. Que cavalo, velho? Ele era o anti-paladino. Ele só rola pra mim. O cavalo, tipo, arrebentava todo mundo, cara. A porra do cavalo matava mais... Ele parecia o cavalo do... Tangle. Entendo. Não sei se vocês assistiram. Então, a sua aranha desce aqui pela árvore e vai se enfiando no mato bem discretamente pra ninguém pisar nela, sabe? Ela tem um stealth absurdo. Ela é pequenininha, a gente vê ela. Então, ela vai pra lá. Depois a gente... O que aconteceu com a aranha? Opa, peraí que eu estou no mar. É só a aranha, não é eu ou não? E a aranha vai. Beleza. Amber. O que você está fazendo no seu segundo turno aí? Então, no primeiro turno, você olhou em volta e percebeu os grupos de pessoas dissonantes aí, sabe? Pessoas que querem derrubar o Barzilai por razões diferentes, pessoas que querem, tipo, apoiar o Barzilai e pessoas que estão aí só pra... Só pra causar. Então, tem jeito de dar um jeito nessa galera que só quer causar? Tem, tem sim. Como é que faz? Olha, você pode fazer um intimidate pra, tipo, deixar eles com medo de fazer alguma coisa, ou você pode tentar convencê-los do contrário, calar a boca deles com uma boa dose de discurso aí que faça eles calar a boca, sabe? Então, ou diplomacia ou intimidate. Bluff, rola? Então, nós vamos de Diplomacy. Pra isso, eu acho que não. Pode funcionar também, funciona também. Vamos ver o que eu tenho mais. Tenho Bluff e Intimidate eu tenho 3. Bluff eu tenho 7. Diplomacy eu tenho 7. Vamos ver o que eu tenho. Quem calar a boca? Os Barzanito ou os Anarquistas? Não, a galera que quer causar. É, os Anarquistas, a galera que só quer causar. Beleza. Some. E aí a gente tira 5 no dado e não faz nada. Tem mais 2 do... Do trait de tá porque eu fui em protesto, mas eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu ver com a dificuldade. Eu acho que não fez mesmo, mas eu só vou conferir aqui pra ter certeza. Vai que, né? Então, você tá tentando... Cadê? Você tá tentando... Silence. E... Você tá tentando... Oh, merda. Cadê? Silence and Describe Elements. Tentando silenciar pessoas indesejadas. Quanto você rolou? Quanto foi o total? 14. 14. Ah, é... É... Então você passou. É pra 5ª dificuldade. Porque tem mais 2 do meu LA Witch. O que você falou exatamente pra eles? Aqui, meus senhores. Eu, se eu fosse vocês... Só tô sugerindo. Basilar Truni não é um cara muito amigável. Se vocês querem vir aqui e causar o caos, nada vai proteger vocês da hora que eles soltarem a cavalaria. Você percebe? Eu sugiro que vocês shut the fuck up and disappear. Você percebe, né? Tipo... Que eles ficam meio... Com medo, de certa forma. Mas tipo... Meio que tipo... Acredindo o que você falou, sabe? Parece ser muito plausível. Pararam e pensaram assim, né? Tipo, caralho, que merda eu tô fazendo. Verdade. Isso foi errada, né? Daqui a pouco ele solta a rota em cima da gente, né? Desse o cacete na gente, acabou. Ela vai falar que não tem sorte. Vai ser preso aí com um pinho sol na mochila. Vai ficar preso aí com um pinho sol na... E você percebe as pessoas aí em volta de você, meio que percebendo o que você fez. Você silenciou esses caras e... Você teve uma senhora de idade. Isso aí! Bate palma assim. Parabéns! E o resto de vocês vêem que tem uma mulher lá, tipo... Conversando com as pessoas e fazendo as pessoas calarem a boca. Pessoas indesejadas, né? Ou seja, tipo, ela parou um grupinho, né? Que tava só empurrando os outros, moitando a cabeça, casando com a fusão. Dora! O que você quer fazer? O que tem atrás desse... Da onde? Da onde, Rafa? Do Tari. Ah, atrás do Tari é a casa da ópera. É o lugar onde você vê esse show da Shensen. A porta tá atrás deles. Eles estão meio que tapando a porta, sabe? O que você pretende fazer? Rafa? Dora? Alô? Pode ter caído. Bem, vou passar aqui pro Tordek quando ela voltar, talvez dela. Tordek. Você observou os grupos aí, né? Tipo, viu a bruxa lá, mandando uma galera calar a boca. O que que você faz agora? Eu não achei nem... Ninguém faz esse tipo de uma organização, né? Olha, você pode tentar ouvir rumores. Eu vou tentar fazer isso. Eu só não sei o que eu rolo pra isso. Para ouvir rumores, já te falo o que é que eu também não sei. Tenta entrar esse aí de novo no Discord, que talvez você ouva, Rafa, no canal aí. Tenta falar alguma coisa, a gente ouve. Você pode rolar Diplomacia ou Perception, pra conseguir rumores, se você quiser. Deixa eu ver qual o tempo mesmo, por mais. Vou rolar Diplomacia. Beleza. É porque eu não xingue ninguém. Você rolou bem. Parabéns. Então, você tá andando aí, ouvindo as pessoas conversarem, e você ouve um cara comentando. Olha, a taverna Clanch Jol está uma loucura. Eu adorava beber por lá. Sempre foi um bom lugar pra relaxar. Mas, desde a noite das cinzas, o lugar está abarrotado, explodindo de conversas sobre política. E o número de brigas também aumentou. Nós já temos conflitos suficientes nas ruas. Seja lá quem for que está causando as brigas na Clanch Jol, está arruinando um dos poucos lugares onde ainda podíamos escapar da violência. É apenas uma questão de tempo, até o novo governo fechar o local, eu acho. Então, o pessoal tá reclamando que uma das tavernas da cidade, que era um lugar calmo, pacífico e tranquilo, o que começou ficou violento, depois da noite das cinzas. Um monte de briga, um monte de confusão tá acontecendo lá. O que seria essa noite das cinzas? Eu não sei, né? A noite das cinzas, você sabe, você já ouviu falar. É uma noite que aconteceu há mais ou menos uns sete dias atrás, em que algumas construções de Kintargo pegaram fogo, amanheceram queimadas. Entendi. Bom, eu vou ficar andando, ver se eu conto outros rumores, mas, ao princípio, eu tenho essa taverna pra olhar depois. Vou ver como que vai acontecer por aqui, se eu não sei nada, depois eu vou pra lá. Beleza. Você consegue falar agora, Rafa? Me escuta. Aê. O que eu falo? Então, o que você quer fazer? Eu perguntei. No segundo turno. Ver alguém... Eu pergunto você, eu tô te cortando. Eu tô te cortando bastante. Eu vou ver alguém na janela. Algum lugar pra... Algum lugar pra... Você tem que cortar pra te cortando. Pra entrar, você tem alguém nas janelas, pelo princípio. Isso. Ah, tá. Olha, você tem janela no segundo andar, só, na Casa da Ópera. E aqui, a única porta que tem na entrada, tá cheia de guardas na frente. Os do Otari aqui. Os do Otari, mas a mulher que parece ser a... Tá liderando eles. Uma mulher sinistra pra caramba, que é essa aqui. Então eu vou ajudar a Amber lá a... Dissuadir as pessoas? Calar a boca das pessoas? Você quer silenciar os anarquistas? Ou o pessoal que tá apoiando o Barzilai? O pessoal que tá apoiando. Beleza. Então, rola uma diplomacia pra gente. Ou um intimidate, ou um bluff. Mas acho que a diplomacia deve ser a sua melhor, provavelmente. O que é isso, gente? O Bolsonaro é o presidente. Beleza. O que você fala pras pessoas, Dora? Fala. Por que vocês tão ajudando? O mundo mora ali. Tá destruindo. Tipo, você fala pra eles, né? Então, que tão ajudando o cara. Ele tá destruindo tudo. Tá colocando essas leis aí. E você vê o pessoal outro de vocês te apoiando. É, isso mesmo. É, esse cara aí é um desgraçado. Não sei o que tem. Não sei o que tem. Aquele pessoal que tava apoiando ele. Fica quietinho, sabe? Você consegue silenciá-los também. E vocês veem, né? A bruxa e a Ralfrey, cada uma num canto. Meio que, tipo, conversando com as pessoas. Pra tentar dissuadilas. Tipo, manifestar suas opiniões contraditórias aqui. Eluard, o que você faz? Cara, o que a Dora tá falando fazer? Tipo, eu tô indo atrás dela. Tô meio preocupado com ela aí. Não se infiltrando no meio das pessoas aí. Vai que alguém, sei lá, coloca ela num saco e resolve ir embora. Eu vou atrás dela. O homem do saco vai te pegar. A Dora tá aqui no meio falando com as pessoas, né? E o Eluard vai atrás dela. Tipo, eu tô indo meio que ficar de olho nela. Tipo, eu não quero perder ela de vista. Mas, no tempo, já passou algum tempo, né? Ainda tem gente tentando causar problema? Ou a pessoa já deu conta? Olha, ainda tem. Diminuiu bastante. Ainda tem um outro grupinho de pessoas. Mas, tipo, a maioria já calou a boca. Já foi embora. Tá, tipo, se compensar tentar distrair e fazer com que as pessoas vão embora, eu vou tentar fazer isso. Caso contrário, eu vou ficar de olho na Dora e tentar achar, ver se a pessoa que eu tava procurando já chegou. Beleza. Então, só rola o Perception pra mim. Depois eu tô aqui, aqui. 13. Olha, você olha em volta, assim. Tá muito cheio de gente, né? Você tá, sabe? Você não tem visão tão boa aí. Não é igual a fonte, com um lugar aberto. Tá preocupado com a Dora também. Ah, então. Você não consegue se dedicar muito à tarefa de procurar o seu contato. Rogar. O que você faz? Tem um grupo de pessoa brigando, que é a favor do cara. E tem um pessoal anarquista. Isso. Tem um pessoal que só quer causar confusão, que só quer ir pra bater cabeça, brigar, etc. Roubar as pessoas aí no meio, sabe? E o pessoal que tá apoiando o cara. Especificamente, ela apoiando o cara. Tem muita dos pessoal apoiando o cara ainda? Tem bem pouco agora. A Ralph já meio que calou a boca da maioria deles lá, sabe? Tá, eu vou nos anarquistas. Vou chegar neles. Ou seja, chega com o dia da bruxa, né? Ela tá falando com anarquistas também. O que você faz? Eu puxo um assim pelas costas. Ei, vocês! Parem de dar trabalho aqui. Nós estamos tentando lutar por algo. E vocês já estão aqui atrapalhando? Tentem fazer algo de útil pra vida de vocês. E intimidar. Beleza. Vocês precisam de ficar por favor depois. Os dados hoje não estão bons pra jogos, velho. Você sabe que eu peguei trauma de intimidate uma época, porque toda vez que eu tentava intimidar alguém, eu tirava um número ridículo. O meu personagem me intimidava. Cara, até agora eu não rolei mais que dois. Eu fiquei sentindo o meu prólogo antes de qualquer coisa. É, eu assisti o meu tom, né? Então, né? Então, você não fala mais nada, né? Dois. Eu não rolei mais que dois. Tipo, como assim? Aproveitando, para quem está assistindo a gente aqui, esteja no Twitch, esteja no YouTube depois. Para saber mais sobre os personagens, tem os prólogos de cada um deles. De cada um dos cinco personagens aí, contando um pouco da história deles. Aí você pode ver o Eluard em uma taverna, se divertindo com os amigos dele, etc. Você pode ver a Dora indo para a casa de ópera. Você pode ver a Amber, tu buscando os segredos pela cidade. Você pode ver o Hogarth letrano com os guardas. E o Tordec errando todos os gols. Eu não assisti. Vocês podem ver os problemas do pessoal aí. Beleza, às vezes você pega um cara pelo colarinho, dá o empurrão para ele, né? Aí junta um monte de caramba de você. O que você pensa que é? Você é grande, verde, mas não é dois, não. Na verdade, eu sou dois. Pode subir um em cima do outro aí para vocês verem. Você percebe, Amber, que tem esse cara grande aí, tipo, tentando intimidar as pessoas, só que ele intimida, ele parece ser forte, mas ele está sorrindo, sabe? Ele está meio... Ele é muito bonzinho para intimidar, né? Exatamente. Aí eu não colo muito bem. Por favor, não arrume confusão. É bem isso. Senão eu vou grudar um chiclete na sua blusa, sabe? Qualquer coisa assim. É que no cabelo seria muito cruel, né? Grudar no cabelo é muito sacanagem. Grudar na blusa. Exato. E passa mais uma hora aí. Vocês estão na... Foram duas horas de protesto já. Está muito cheio de gente, muito cheio. Vocês percebem que, além de estar cheio, as pessoas estão começando a ficar mais barulhentas, sabe? Além de ter um monte de conversando, eles estão mais avançados, estão mais gritando lá. Brasil, Brasil, sai, sai, sai. Fazendo... Notando faixa. Chegou a galera da CUT aí. Para a PT, né? Exatamente. Então o pessoal está mais revoltado do que... Eles estavam antes, sabe? Vamos todo mundo pegar suas panelas e ficar batendo aqui na frente. Chegou a galera das panelas aí. Fazer um panelaço aqui na frente. Bem mais revoltado. Uma coisa que eu quero, então, agora tentar fazer é acalmar a galera. Sua aranha. Sua aranha. A sua aranha, ela foi até lá em cima, né? Ela ficou uns 15 minutos e voltou. E ela te passa a sensação de que tem alguma coisa, alguma criatura muito terrível espionando pela janela. Ela ficou com medo da criatura. Ela não consegue falar com isso. Você consegue ver essas sensações, por enquanto, né? É, não. As sensações, ela pode passar até da janela. Ela não precisa voltar. Tipo, é uma milha de distância. Mas ela voltou de qualquer forma. Alguma coisa muito terrível, muito ruim, está olhando para lá e meio com um deboche de você, sabe? Achando tudo isso engraçado. É só até o primeiro jogar uma pedra. Exatamente. Estefão, Estefão, é. Caio, eu quero, então, fazer o seguinte. Eu quero ver se eu consigo acalmar a galera. Beleza, vou tentar... É, tipo, porque quanto mais estressada a galera fizer, maior a chance de dar merda. Beleza. Então, eu quero que eles fiquem mais de boa. Mas pode ir para uma cia, para tentar controlar a galera. Vamos lá. O que você falou para eles? Tem mais quatro. Você fez aquele gesto do Júlio Soares, assim, todo mundo tem silêncio. Fiz assim, psst. Não, eu estou olhando... Quem que é essa garota, né? Que está falando com as pessoas, assim... Nossa. Quem que está controlando a galera, assim, né? Aham. Não, eu viro e falo, gente, gente, vamos acalmar os ânimos. A gente tem que protestar, mas tem que ter respeito. Vocês sabem que o Basilar Tune não é um cara muito amigável. Daqui a pouco ele chama a rota aí. Mais ou menos a mesma coisa que eu falei para os outros caras. Só que ao invés de eu, tipo, eu estou querendo que eles pensem que, tipo, bater de frente pode não ser uma opção muito sábia, nem muito inteligente. Tipo, você percebe que quase todo mundo aí em volta, você para para te ouvir, sabe? Para essa tensão em você. Então, tipo, quando você está andando aí, falando, eles abrem, cara. Andar aí é super complicado, tipo... Você já foi num vídeo de anime, num anime de Friends, num show, que você tem que ser encurrando as pessoas, é por isso que você tem que andar? Não, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Não gosto desse tipo de coisa. Esse é um dos motivos que eu não vou para esses lugares, entendeu? Mais de dois para mim é multidão. Então, tipo, é complicadíssimo andar nessa galera, sabe? Empurrar para lá e para cá. Tipo, é horrível. Atualmente, quando você conseguiu chamar a atenção das pessoas e falou, assim, para elas, elas prestam atenção em você e começam a abrir caminho para você. Você vai andando, assim, entre elas, elas vão abrindo para você andar. Agora, andar no meio da mob não é mais um terreno difícil para você. E você consegue dar uma animada nos ânimos, uma calmada nos ânimos das pessoas. Não é animar os ânimos, Caio. Não é animar os ânimos, é o contrário, cara. Não, Caio. Uma calmada nos ânimos. Tordek. Oi. O que você faz? Pelo visto, eu não achei nada que me interessasse aqui na multidão. Então, eu vou só ficar meio que de olho na garotinha para ver se ninguém tenta arrumar uma confusão para cima dela e se aparecer alguma coisa mais suspeita, eu vou chegar mais perto para ver o que é. Beleza. Então, só rola um Perception. Está apenas de olho na multidão. Um Tarleton do Carisma. Todo mundo quer me proteger. Você é uma criança. Você não tem tamanho para isso. Não, né? Nem fala nada do que você não. Beleza. E, tipo, você fica de olho nela, né? Você percebe que tem uma galera aí em volta. Você percebe que a bruxa lá atrás está conseguindo... Bruxa, você não sabe? Você sabe que ela é uma mulher. Você sabe que ela é uma bruxa, né? Você sabe que ela é uma mulher de capuz. Ela está conseguindo convencer as pessoas. Eles estão respeitando ela e tal. Mas, tipo, nada demais. Você nota. Dora. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Não estou de importar. Não. Dora, é a sua vez. É... Então, eu consegui... Todo mundo? Desculpa. Sim, está todo mundo calmo. Todos os... Os bairros de Lai e Nito já calaram a boca. Falou mais nada. Ah, então agora eu vou tocar. Vai todo mundo para cá. Fazer o quê? Vai tocar a galera. Fala, velho. Todo mundo para casa. O que vocês estão fazendo aqui? Sabe? Só falar para o cara. Sai daí. Ele não vai sair. Olha o poder do cara. Estão só tentando controlar a mob também. Boa. O gnomo fez. Fala um tipo macio. O que? O que? É só falar, vão embora, para a gente fazer isso, vai ser lá, é alguém muito poderoso, isso não vai além de nada, não sei o que tem, não sei o que tem. E eles te ouvem também, e começam a abrir caminho para você. Então você está andando assim, baixinho, no meio da batidão, o pessoal sai da sua frente. Então você também agora não conta mais essa mob como torrente para você andar, você pode andar à vontade por ela, se a pessoa sai da frente. Eluard, o que você vai fazer? Eu estou preocupado com a agitação que está começando a surgir aqui, com a Dora logo aqui na frente. Eu ainda vou tentar procurar sinais da pessoa que disse que ia entrar em contato comigo aqui, mas eu vou tentar tirar a Dora daqui, vou tentar afastá-la um pouco dos guardas. Só falo, Dora, Dora, vem comigo, vamos lá para perto da fonte. As coisas aqui estão começando a ficar bastante digitadas, é melhor a gente se afastar um pouco dos guardas. E tento chamar ela para o fim de fora. Você vai com onde, Dora? Eu só já tenho, Dora. Ah, um pessoal está indo embora já, você conseguiu mandar um pessoal embora, mas a maioria ficou aqui ainda, sabe? Eles estão te ouvindo, estão precisando de você, na verdade, eles estão te dando atenção, precisando de o que você está falando. Estão ouvindo o seu discurso e tal. Eles estão te respeitando, basicamente. Estão te respeitando. Eles não foram embora, mas eles estão te respeitando. Estão ouvindo o que você está falando e alguns estão querendo ir embora, sabe? Não foram ainda, mas estão querendo ir. Você vai com o E-Ward para a fonte? Vai, Dora, com o E-Ward para a fonte? Não, é... Um dia, mas... Oi? Um dia, mas... Não está durando para vender. Está cortando você. Não respondi, mas... Tem um dia, Dora. Tem um dia, Dora. Tem um dia, Dora. Tem um dia, Dora. Rola a Perception. Tá. Tem um bônus de mais dois, 24. Beleza, eu já volto para você daqui a pouco. Só um segundo. Qual lugar é o seu último turno? O que você faz agora? Eu vi a movimentação ali na frente, que todo mundo começou a ficar mais calmo. Eu vou ir naquela direção para ver o que aconteceu para acalmar o ânimo do pessoal. Você vai andando até lá, né? Você vê que tem uma Ralf conversando com eles, falando para eles irem embora, que isso não vai dar em nada, que o brasileiro é muito forte. Você vai querer fazer alguma coisa? Falar com alguém, ouvir o rumor? Não, só vou... Vou ficar ouvindo, vendo o que acontece em volta, observando o pessoal em volta, o que eles estão fazendo. Beleza. A reação deles. Então, fala um Perception para mim. Perception. Beleza. E quando você estava andando para aí, para ver o que está acontecendo, né? Você ouvi um rumor. Olha. Ouvi dizer que a Prefeita Bainilus não fugiu para Arcádia. Parece que ela quebrou o pescoço ao cair de uma escada, após pesar um pouquinho demais para a Kaylin, se é que você não entende. Você sabe quem é a Kaylin. Kaylin é o deus da bebida, aqui de Golarium, o patrono dos bares, etc. Então, eles falaram que a verdade é que a outra pessoa pode beber muito e cair da escada, segundo a galera. Entendi. Você não acredita muito emocional. Aliás, certamente sabe quem é Kaylin. Seu pai, provavelmente, deve ter vários símbolos do cérebro de Kaylin na casa de vocês, que é uma caneca de bebida. Então, né? Eu não sei se é porquê, né? Mas, bem... E, tipo, ficou lindo. Pode ser boa vendo a menina falando e tal, ficando observando em volta. O pessoal está fazendo. Tá aí. A Amber aqui falando para as pessoas que o cara é perigoso, que se vocês ficarem aqui vocês vão se dar mal, não podem ir com tudo, tem que respeitar o cara. O cara adora aqui no meio, tipo, pode até ficar, desde que respeite o cara, né? Não vai lá peitar o cara. E adora, ela está falando aqui, né? Está equilibrando aquele circo em volta dela, as pessoas ouvindo ela e tudo mais. Falando, vamos embora, gente. O cara é muito forte. Vocês vão acabar se dando mal, não sei o que tem. E isso está o Eluard lá tentando empurrar a Dara com a fonte. Vamos, vamos para a fonte agora, vamos para a fonte. O Tordec. O que você está fazendo mesmo, Tordec? Eu não lembro. Toma o seu nome só, né? É, eu vi que não tinha nada do... Não consegui nenhuma informação do... Sobre o pessoal que eu vim procurar e eu... Veio que só estou ficando de olho na menininha por enquanto. Beleza, você está indo de olho na menininha. O Roger está lá ouvindo o Mores e o de olho também na movimentação. E o Eluard está lá empurrando a Dara e procurando o contato dele. Até que, Eluard? Eu consegui chamar a Dara para ir para lá? Você está empurrando ela. Ela não foi ainda. Ela está dando discurso para as pessoas. Então, ela está indo, mas devagarzinho, sabe? Você vê, Fael, Eluard? Aqui no canto do protesto, alguém com uma luva de couro na mão direita e sem luva nenhuma na mão esquerda. Que é exatamente como o seu contato, né? Tipo, dizia que iria estar. Porém, nesse momento que você acabou de ver ele, você está meio que... Não sabe se você deixa a Dara e vai atrás dele, você está meio, tipo... Sem saber o que fazer direito. A cortina do segundo andar da... 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 abre... Muitas pessoas, tipo, na geral, diminuem as vaias delas, né? E surge lá em cima alguém. E... Engraçado. Estou tão boa para isso. Boa cara mesmo? Espera aí. Olha se é esse aqui. Esse aqui é boa. E lá em cima, vocês veem alguém saindo das cortinas da Casa da Ópera. Ele está com um copo de vinho na mão, né? Usando uma roupa toda elaborada e olhando para você. Essa pessoa que vocês estão vendo é ninguém menos que... o novo prefeito da cidade. Bars Light Rooney. Tipo... E ele é um homem, tipo... meio careca, como vocês podem ver aí, de meia idade. Está cheio de veias saltadas no rosto, assim, sabe? De uns olhos muito penetrantes e malignos. E ele está dando essa roupa toda vermelha, toda chique, toda cheia de detalhes, né? Tem o símbolo de aquele axe aqui na... prendendo na roupa dele, que vocês podem ver, tipo, prendendo a capa dele, né? O brasão da família Truni. E tem uma massa na cintura dele, assim, tipo, muito bonita. É muito bem feita. Cheio de detalhes. Parece ser bem... Ah, bem poderosa. Aí... Ele surge aí na... na... na janela. E ele... faz assim para... para a gente falar, as pessoas com incidência, e ele fala... Ah, meus adorados... adorados cidadões de Quintargo. Sinto-nos dizer que estou tendo dificuldade em adaptar a esta... caipira onde vocês moram. Como posso dizer? Estou acostumado à sofisticação e à grandeza de Egórien, a capital de Keyaks. E agora, aqui neste fim de mundo, o que vocês chamam de Quintargo, bem, é difícil se acostumar, é claro. Mas não se preocupem. Eu, o Lorde Prefeito da cidade, ouvi as suas preocupações. E devo dizer que, em pouco tempo, iremos usar muito bem. Irei compreender o que vocês precisam e iremos trazer uma relação de benefício mútuo para essa cidade. Em pouco tempo, é claro. devo dizer que tenho muito orgulho de trazer uma lei muito mais moderna para essa cidade de fim de mundo de vocês. Atualizar as leis de vocês. Eu peguei um sistema de direitos completamente ridículo que vocês tinham aqui e estou modernizando. Mas, mesmo assim, ouvi dizer que a minha maneira de fazer o meu trabalho é um tanto quanto agressivo para vocês. ouço rumores de que vocês se sentem um tanto quanto constrangidos de ter alguém que não é da cidade no comando dela. Alguém um flasteiro tendo uma posição de poder. Atualidades que não são daqui, que não nasceram aqui. Não é verdade, meus caros cidadãos? Pois bem, eu, o Lorde Prefeito de Quintargo, ouvi a sua súplica. Por conta disso, irei agora declarar uma nova proclamação. Ouçam bem, ele em voz assim fala. De hoje em diante, capitães de navios que não forem de Quintargo estão completamente proibidos de saírem dos seus navios e colocarem os pés nas docas ou ruas da cidade. A punição será, digamos, enforcamento. Tipo, quando ele fala isso, as pessoas começam a vaiar assim, muito, muito irritadas, porque tinha várias leis ridículas que ele já tinha colocado. Só que, todas elas eram ter que pagar de uma multa, empresa por alguns dias. E uma delas tinha penas de morte, alguma coisa mais severa, assim, sabe? E assim que ele fala, enforcamento, o pessoal começa a gritar fora, começa a protestar com o trabalho que tiveram pra conseguir controlar a moda e, tipo, vai embora, porque todo mundo tá irritado com ele. E aí que vocês veem um tomate podre voando na direção dele. Sabe, tipo, eu não sei porquê, mas sempre que tem um protesto, tem tomate podre. Eu não sei exatamente qual é a lógica disso, mas sempre que tem um protesto no lugar, tem tomate podre. A galera guarda, né? Vou esperar esse tomate podre pra jogar no lugar, aí. Aí você vê um tomate podre voando no meio da multidão em direção ao Barzillai. E ele desvia, assim, sabe, do tomate. Só que ao fazer isso, o vinho dele que ele tá segurando na mão do copo cai na roupa dele, tingindo toda a roupa dele de vinho, né? E ele olha, assim, meio indignado da roupa dele, completamente desarrecido e irritado. Ele fala, já chega! Já chega nessa baderna! Nox! Expulse-os! Prenda-os! Ou matem-nos! Não me importo mais! Acabe com essa baderna! E... Já fecha a cortina. Beleza. Quando ele fala isso, vocês percebem que tem um grupo de pessoas no meio da multidão que tá usando capas pretas. E as pessoas tiram as capas. E vocês veem essa galera aqui. Tipo, eles eram os Barzimito lá, a galera que tava apoiando o Barzilar e só que são de capa. Agora eles tiram as capas e aparecem aí no meio de vocês. Merda. E eles começam a bater nas pessoas. Os do otário começam a empurrar as pessoas pra fora também, sabe? Não deixaram essa pessoa na casa da ópera e começam uma luta aí generalizada nesse local aí. Com essas galeras aí que eu revelei, né? Tentando bater em vocês. E agora, pra valer, qual é a iniciativa do combate? Ok. Uhul! Cadeirante! Acontece. Eu, positiva, como sempre. Porque não tem problema, porque achei estilosa a roupa. Tirei dois no dado. Ainda bem que eu tenho mais dez, tinha que ser ativo. Tirar dois no dado, eu acho que é tudo. Eu tirar dois no dado, eu só choro. Soltar. Algumas regras especiais. Tirando a Ember e a Dora que conseguiram conversar com a Mobi, é terreno difícil pra vocês. Beleza? Então vocês gastam dois quadrados de movimento pra andar um. Tirando a Ember e a Dora que conseguiram conquistar a Mobi. Beleza. Ok. Enquanto o cara tava falando, dá pra eu ter jogado o Mish Armor em mim. Você poderia ter jogado antes de uma hora só, né? É, por exemplo, não sei. Pode jogar agora se quiser, eu acho. Provavelmente. Na hora que ele tava falando, assim, que eu vi, que ele ia... quando ele ia entrar em Rage... Pode rolar, sim. Pode rolar, sim. E aí, deixa eu ver as magias de nível zero dessa mulher que ela faz. Ô, cara, usou intimidar em alguma ação? Oi? Standard. Standard. de action. Tô estudando um bagulho de iniciativa de bloqueio? Deixa eu ver. Tô vendo, alguém... um destaque de iniciativa? Não. Não, né? Não tava funcionando. Xiii. O que você queria dizer com afastar a Dora, Rafael? Não, seria só eu jogar ela pra... tipo, colocar ela mais em direção perto da fonte, trazer ela mais pra cá, ao invés de ficar do lado do guarda, só. Você quer ir pra lá, Dora? Só se ela quisesse também, senão eu ia ficar aqui do lado dela. Você quer ir mais perto da fonte, naquela hora que eu falo pra você ir pra lá? Ou você queria ficar aí no meio? daí que eu queria ficar aqui. Vamos ficar aqui do lado dela. Deixa eu só ver porque não deu certo a minha API. Agora deu. Sei lá. Não tem algum problema. Beleza. Primeiro agir é esse tubo aqui que tá na frente do rogar. Beleza, rogar. Tipo, ele saca uma massa morra, maldito! E te bate. Mas ele bate com o cabo da massa. Tipo, ele tenta bater o cabo da massa no seu joelho, assim. Sem bater, tipo, com a ponta da massa que machuca, né? Só que, tipo, você desvia. Prisamente, você tira o joelho da frente e ele erra. Eluard. Tá, só... Eu consigo entrar cá? Eu acho que não era da minha frente, não, cara. Oi? Era esse aqui. Era esse ali. Eu tô meio que aqui. Onde você tá? Cara, pra mim, você tá aqui. Cara, você tá aqui, velho. Você tá... Pra mim, tá aqui, ó. Pra mim, eu tô aqui. Porque na hora que você fala, você mudou. Se ele fala que você se aproxima da Dora... Beleza. Eu mudei aqui a ordem, então, dos Thug. Tava aqui pra mim. Era um bobo. Beleza. Eluard. Tá, tipo, eu consigo vir pra cá. Consegue. Tipo, você pode andar de boa no meio das pessoas aí de cenário. Esse é um cenário, apenas. Isso aí só é... Só gasta o dobro do momento. Tá, eu venho pra cá e falo pra Dora. É... Dora, procura um local pra você se proteger. Não se afaste muito. E... Tento parar esse cara que tá vindo aqui pra cima pra causar... Tipo, pra bater nas pessoas. Eu tento derrubar ele. Tipo, tento desacordar ele. Bato com ele com a minha rapper. Então, você sai andando, já saquendo sua rapper no meio do caminho. Bate nele. E, olha, você bate a set em cheio. Só que você pega no local meio protegido pra mão da dente, você causa dano, mas não... rogar. Agora é a sua vez. Bom, o cara tenta dar uma amassada no meu joelho. Vou virar um soco nele. Você vai bater com um soco nessa? Vou amassar a cabeça dele. Não. Beleza. Então, você vai dar um soco, mas não pra... Você amassou a cabeça dele. Você tem certeza disso? Eu também. Você é assim. Punch Man. O cara foi jogado pra longe. Foi muito forte o ataque. Deu um crítico e... Belo dano. Foi 17. Tipo, eu... Eu paro, eu olho pro funho assim, tipo, eu acho que foi forte demais. Mas eu vou... Eu vou continuar andando. Eu vou... Posso andar metade, né? Isso, isso. Terreno difícil, prova. Um, dois, três. Beleza. Então, você derruba um cara e sai andando. A vez de um dos tunnels, o cara tá aqui atrás. Ele vai andando... Ele dá um double view pra chegar aqui em você, Amber. Não, não dá não. Vem até aqui, hein? Ele também é terrível pra ele, então ele também tem que andar tudo que ele pode. Então, ele vai empurrando as pessoas. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. batendo nos outros e indo até você. E... Acabou o turno dele. Bem, esse time aqui que tá na frente do Hoggar e ele te bate com a massa também de maneira não letal. Ele te bate com o cabo da massa. Ah, grandão! Agaracaro pelo que fez! E pá! Você sai quanto? 16. 16. Ele ia te acertar assim, só que você dá um dia a cabeça pro lado, assim, meio que deixa aquele raço pra trás, sabe? Cabelos ao vento, assim, pra trás. E ele erra. Sua vez, hein, Ber? Calma. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é andar 30 feitos pra cá. você consegue andar de boa aí, porque você tá... as pessoas abrem caminho pra você porque você é uma pessoa importante teoricamente no meio, né? A única coisa é que isso causa o ataque de oportunidade, né? Verdade. Não tem que nem gostar. De repente, tem aquela ação que é recuar. Você não ataca, mas também não coloca o ataque, por verdade. Então, ele vai ter que fazer uma matada. Ele também tá batendo com o cabo da massa, então ele tá batendo de maneira não letal em você. Olha, ele vai, assim, com tudo na sua cara. Você até fecha o olho, mas ele não chega a te tocar. Aparentemente, alguma força mágica impede o matado dele de ir pra frente, sabe? A sua mage de arma para o ataque dele. É que o momento... Ah, eu tô com isso. Calma aí, jovem. Calma, eu só dei. Pode ir, pode ir. Eu até tô achando a magia que eu peguei. Eu peguei Burning Hands, Mage Armor e... Né? Ué, não coloquei aqui a outra. Vai ser... Comente? Não, não, não. Não, e vou aí nele, vai. Bota uma olhada nele. Beleza, então você olha pra ele, assim, de um jeito meio... Maléfico. Posso dizer, maléfico, meio... Indigante pra ele, né? E aí eu tenho que colar o Will, né? Isso. Se você passar a dificuldade, X, 10 mais metade do meu nível, logo 1, mais minha inteligência, 16. 16? Não passei. Tá, então você tá 8 turnos com menos 2 em ataque. Então o cara fica meio incomodado de olhar pra você, sabe, ele bateu em você com o olho feio pra ele. Olho vermelho, assim, ele... É uma bruxa, é uma bruxa! Agora é a vez do Thug número 1. O Thug número 1 ele vai bater no... Huger. Dá um passo de ajuste pra cá. Aliás, ele anda. Porque é difícil não dar pra ajustar. Ele anda até você e... Tch-pach. Uma mata também não letal. 16 social, né? Ué, eu posso... Minha Aranha pode atacar o cara? Pode. Eu ia te fazer 6 de dano, viu, Huger? 6? 6. Alto, né? É, foi alto. Na joelha, assim, pegou. Você sente seu joelho deslocando, assim, sabe? Vai pagar por isso. A Aranha, ela é Tiny. Pra ela atacar, ela tem que estar no quadrado do cara. Tem que estar aqui em cima dele. Beleza. Dá uma mordidinha nele. Ela mordeu, mas ela mordeu a parte que tem armadura do... Era, hein? Chegou a encostar na pele. Não foi muito inteligente. Cara, tem 1b3 menos 4. Mas ela dá veneno, meu amigo. Esse cara aqui tá vendo um garotinho e um anão na frente dele. O garotinho chegou e bateu nele violentamente com uma com uma rapier. Então ele vai devolver o golpe do garotinho usando uma massa também, batendo com o cabo não letal. ele pega o seu joelho. Mas, Chico, você é muito ágil. Você só pula pra trás e esquiva do golpe dele. Ok. Esse cara aqui anda pra cá e bate no anão. Aaaaaaah! Se você é anão, 17. Beleza. Ele te acerta e causa 7 de dano. 7. Porra! Então ele vem aqui. Ele tinha me derrubado com isso. 7 de dano. Ele te acerta na sua peça. Quanto que ele tinha luta de dano? É a do Ricardo? Exatamente. 17. Eu tenho 16 de ceaco mejar. Beleza. Sua vez, Dória. Você vê aí aquela luta com a pessoa se batendo, você vê o anão levando um golpe no joelho, ou o Ralph e o Ork que levando também. Eu posso não. Tudo tem ajuste. pode ajustar. Cura o anão. Cura o anão. O anão tá aqui embaixo. Cura o anão. Beleza. Então você dá um par de gente pra frente. Aí na sua ficha, na parte de magias, tem uma magia chamada Curie Light Moons. É só aquele canela pra rolar ela. A show? Achou, Rafa? Ah, agora foi. Então, você vê a Ralfin chegando perto de você, né? Ela começa a falar umas palavras, assim, uma língua estranha. Toca em você e você sente a energia vital dela indo pra você. Você cura 6 e, tipo, a pancada no seu joelho, tipo, para de doer. Aí aquela criança que você protegeu o tempo todo, aparentemente ela cura. Então... Que ação que é pra tomar o mutagênio mesmo? Eu acho que mais tem o Ejection, se não me engano. Pelo menos por enquanto, depois melhora. Bom, eu vou bater nesse cara aqui. Pô, o que esse pessoal tem contra as crianças? Estão machucando elas. Eu já amei esse neles. Beleza. Manda bala. E aí, tipo, você ataca e você erra. Você bate forte aí, mas o cara pulou pro lado, você faz um buraco no chão. Rolou o turno, estamos no turno 2. Esse carinha aqui já fica desmaiado pelo crítico do Costela. Eluard, sua vez. Dou um outro ataque nesse cara que tá na minha frente. Tentando desacordar ele. Beleza. Au. Cara, você vê o Eluard pegando a espada, levando pra trás, assim, na posição de desgrima, sair pra dar uma estocada. Ele dá uma estocada. Cara, ele acerta na garganta do cara. Você acha, assim, que, meu Deus, ele vai furar a garganta do cara. Ele vai matar. Porém, não. Tipo, o cara só... Toma um golpe na garganta, assim, fica sem folha e cai pra trás. Você fica meio interligado como que ele fez pra não matar o cara, sabe? Tipo, porque deu um golpe na garganta. Isso aí furaria o cara muito facilmente. Aí você repara na espada dele, o Tordek. É uma rapper, né? Toda cheia de detalhes e tal. Só que a ponta dela é meio gasta. Não é uma ponta pontiaguda. É pra normal. É uma ponta parada. Não tem ponta, digamos assim, sabe? Entendi. E por isso que o cara não morreu. Se fosse um golpe desse na garganta, eu teria matado o cara muito facilmente. Entendi. Sua vez, Rogan. Bom, bater aqui no cara da minha frente, né? Fiz o quê? Soco nele. Fuck. Beleza. É 8 a 80 aqui o negócio. Você dá um soco no cara, mas ele desbloqueia o soco. Você pega a mão assim, pá, você vai pro outro lado. E tá risada. Ha, ha, ha. Pagar a cara, o Tordek fez a gente. E é vez de quem? É vez do cara que foi na... Da Inver, né? Uhum. Beleza. Ele corre até você. Tipo, novamente, gasta as duas ações aqui pra chegar até você. Toma o portu da aranha? Toma, toma sim. E a aranha, por conta dela tá no corpo, ela acompanha ele? Teria que dar uma agarrada pra fazer isso. Tá. Passa a coisa nem passada aqui. A dezoito! A aranha acerta ele. Então, a gente tá causando um de dano. E... Dash Fortitude. DC. Dez. Beleza, o cara tá envenenado. Toma um de força aí, brother. Toma uma aranha, uma pícadinha nele aí, sabe? Ai, droga, o que é isso? E de repente você percebe que o olho foi picado no braço dele, assim, né? Tá começando a ficar meio verde, assim, sabe? Você consegue ver as veias dele aparecendo. Na verdade, meio vermelho, pai. Pode ser, pode ser. Verde não é ruim, velho. Então ele tá com penalidade de 1 em força, né? Da mage, é isso. Vez outro tug, esse aqui na frente do Hogar. Eu gostava, vou bater daqui mesmo. Eu bato, passei com a massa. Beleza, cara, ele acerta no seu outro joelho, causa 4 de dano. Esse povo que me deixou aleijado. E você vê lá, Dora, o Ralph York lá, tipo, apanhando os dois caras em cima dele, sabe? Tá complicado ali. 2 contra 1 ali. Só vez, hein, Bear. Beleza. Eu não sei se eu já dou mais um Evil Eye agora pra diminuir os testes de resistência do cara, só pela zoeira. É. É o que eu vou fazer com esse cara. Caio. Eu vou... Eu vou arriscar. Eu vou andar... Pra eu jogar Sleep, eu posso andar e jogar Sleep? Que Sleep? Que é a magia? É. Ou é a bruxa? A Sleep é uma full round action, a magia. Então eu tenho que ficar aqui, né? Isso. Não posso andar e jogar. Pode dar um ajuste, se você quiser. Aliás, não é uma full round action, é um one round action. Você começa agora, terminando o outro turno, basicamente. É isso, né, Faral? Acho que é full round. É one round, exatamente. Então... Tá, então eu vou te botar pra cá. Uhum. Eu vou jogar esses Brothers aqui, ó. Beleza. Deixa eu só ver se rola. o alcance. Você sabe o alcance da cabeça? Tô olhando aqui, cabrinho. Eu anotei tudo. É assim. É assim, é assim, 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 é assim, é assim, é assim. 110 fites. Então eu preciso dar um passo pra ir, olha feio lá pro cara e começa a mexer as mãos e falar palavras arcanas. E começa as palavras arcanas que dizem E tipo, começa a juntar energia nela e esse cara vê, né, tipo... Tá fazendo isso. Então no próximo turno, quando chegar o seu turno, a magia sai e você já pode agir de novo. Basicamente assim que funciona. Tá. Aí eu quero, eu quero que a aranha venha aqui e morde esse cara de novo. Beleza. Pra aranha, né, terreno difícil, por conta de ninguém prestação na aranha, pode atacar. 26. É, a aranha causou 1 de dano. Rola fortitude. Vamos rolar fortitude de novo. Não sei mais, ele passou. Mas ele tá emvenenado ainda, né? Só não ficou mais. É, eu só queria aumentar a DC do veneno dele. Beleza. Esse cara aqui vai bater em você também, Costello. Ele... Tipo, eles tão batendo no seu joelho, né? Só meio que começou na arcai. Mas agora você esquiva. Agora você esquiva desse golpe. Calma, cara. Na próxima eles dormem. Bom, é intenção. Beleza. Esse cara aqui, o crítico do Eloard parou. Esse cara aqui vai tentar bater em você, Tordak. Então, ele... Morra, não! O que é esse cara aí? Ele bate em você. Só levanta o escudo e eu sei que você tem que... Hã? O que foi? Tipo... Então, né? O escudo assim, nem sente o golpe dele. Não, é cutucadinho. De leve, assim. Dora. Você vê lá o cara meio arcano aqui, bem machucado. O que você falou? Dora. Dora. Oi. O que você perguntou? Não, vou andar até... Beleza. Você vai colá-lo também? Sabe quem que é o brother mais da hora dessa treta aqui? Quem? Esse cara aqui, ó. O circo tá pegando fogo e o cara tá de boa sentado olhando o lago, velho. Esse cara é bom, velho. O cara aqui embaixo, né? O pau tá comendo e o brother tá ali, velho. Então, né? Ela curou três. Você vê essa garotinha que vem atrás de você? Costela. Ela concentrou na magia na mão dela e toca você assim e você sente um pouco da sua dor vivendo e o seu jovem voltando no ano. Cura três. Mas você escolhe o direito ou a esquerda. É, exato. O direito. Tordek. Oi, vamos lá. Vamos bater nesse cara, né? Tá me batendo? Então bata no cara. Você não vai bater em ninguém. Você não bate nas pessoas. Não, você pode virar, vai regredindo. Tipo, dez, oito, o próximo é seis. O cara, você é uma pessoa pacífica, cara. Você não foi feita pra luta. Troca o dado. Tá difícil aí. Troca o dado. Não vai rolar esse dado aí. Troca a cor do dado ali. Tá com o dado de outra cor. Eu vou mudar até a cor. Eu vou mudar até a cor. Eu vou usar o vermelhinho. O vermelhinho já tem. Você ataca o cara e ele esquiva. Bem, no meio do combate aí, vocês veem uma pessoa lançou uma adaga na Nox. Que é a, tipo, digamos assim, a chefe do Otário nesse local aí. Tipo, pega na garganta dela a faquinha, sabe? Aí ela pega a adaga da garganta dela, atira. Joga no chão, assim, meio irritada. E vocês veem a ferida dela se fechando, assim, sabe? E nisso, ela entra pra dentro aqui da Casa da Ópera. Bom, que bom que ela entrou pra dentro da Casa da Ópera. Tipo, eu fiquei com medo dela entrar na treta agora. Se você acertar uma adaga, alguém acertou uma adaga no pescoço dela, ela atirou, assim, e se fechou a ferida dela. Ela se fechou, sabe? Implicemente regenerando o dano que ela tomou. E ela entra lá pra dentro da Casa da Ópera. Olha, Zé. Terceiro turno, sua vez, Elord. Eu só dou um tapa nas costas da mão. Ei, senhora, não. Prazer, eu sou o Elord. Bom trabalho em segurar esse thug aí. E eu tento ir pra cima do outro cara lá do lado, aqui. Pra tentar ir pra perto da Dora. Beleza. Eu consigo... Oi? Pode falar. Eu consigo dar um acrobatics pra tentar ignorar o terreno difícil, dar um pulo pra lá, alguma coisa assim. Pelo menos pra tentar ignorar alguns quadrados. Consegue, consegue dar acrobatics de boa, é só usar. Tá, eu vou tentar ir pra lá. Vinte e sete. Cara, é. Esse cara abaixo da sua costa se apresenta, eu sou o Elord, né? Aí, cara, ele coloca os braços no seu ombro, assim, e te usa de apoio pra dar um pulo. Então, ele pula usando você de apoio, pida nas costas de um homem forte aqui no meio, e puf, cai aqui do lado do cara. Esse cara que tem um pavos pés. E vem aqui. E eu já caio com... batendo com a Rapper, já. Já desço a Rapper estocando o cara que tá na frente do Orc. Manda bala. E ele já chega, assim, cara. Tem um do lado, no pescoço do cara, e ele já cai, assim, machucado. Consciente. Porra, ele ia dormir, velho. Vocês vão matar os dois caras que eu botei pra dormir. Faz o cara que tá pensando você dormir. Não, eu tenho um sleep, cara. Se for ver, ele só vai dormir por mais tempo. É verdade. Então, né? E assim, sua magia vai ser mais efetiva. Bom, eu vi que uma criança caiu do meu lado e desacordou um guarda. Eu só viro a mão, assim, batendo com a costa da mão no cara. No lance? Não, no cara. Isso. Ah, tá. Essa batalha era minha. É, vai ser tipo o Thor, né? É meio que tipo isso. É, você abaixa com as costas da mão e desacorda o cara. Ele caiu pra trás. Nunca mais eu ajudo vocês. Relaxa, vai ter uns turnos aqui, hein? Você percebe que os do Otari aqui estão começando a descer o cast nas pessoas e estão indo pra cima de vocês também, sabe? É, meu Deus. Pergunta importante. Não, é, agora não dá pra ficar nada. Agora não tem como fazer nada. Se vocês do Otari aqui, ó. Os do Otari no meio da mob, eles estão abrindo o caminho pra cima de vocês. Tão sendo cacetada nas pessoas e andando. O resto tá batendo nas pessoas, mas esses três especificamente estão abrindo o caminho pra cima de vocês, sabe? Uhum. Sabe o Slip que eu usei aqui, ó? Eu podia ser útil agora. Você pode mudar o alvo, não tem problema. Ô, Gnome, você não soltou a magia ainda, você só tá com o Jurano. Você só vai soltar ela no seu turno. Então você pode escolher onde ela vai. Safadão. O cara anda pra cá, Aranha pode bater nele de novo? Tá aqui a oportunidade. Aranha vai matar esse cara. 22. Aranha causou mais um. 20 de vida. Aranha já deu 3 de dano. Porque quando você causa menos de 1 de dano, é um dano não letal que você causa. Tipo, tá, você tá causando dano, não letal, mas tá causando, sabe? E deixa eu ver se eu tô envenenado. Aranha é MVP, cara. Então, né? Cara, eu falei 1 no dado, eu tô envenenado de novo. A gente tinha prado, eu tô envenenado de novo. Yes. Então, peraí, você vai... Ó, na anterior, você tomou 1 de força. Você tomou mais 1 de força agora. E mais 1 de força. Eu tinha passado nesse turno agora. Eu não passei? É verdade. Tá. Agora você perde 2 de força. Agora eu tô com menos 2 de força. Um do anterior e um do agora, não é? Não, o do anterior eu passei. Agora, nesse turno eu rolei aqui e passei. Não, não passou, cara. O primeiro veneno dela, que foi o primeiro... Não. Calma, cai. O primeiro mordida dela, ela já deu 3 mordidas. Uhum. Então, uma você não passou, que foi o primeiro veneno. Sim. Aí a segunda você passou e a terceira você não passou. Só que a segunda, ela tava mordendo um ataque de oportunidade. Eu vou rolar de novo no meu turno, que é agora. Entendeu? Eu rolei de novo no começo desse turno pra ver se eu tava envenenado desse turno. Desse eu passei. Ela me mordeu de novo, eu não... Eu tomo com 2 de força. Tá certo. Mas, tipo, menos 2 de força, senão menos 3. Então, eu bato em você, eu tenho em ataque e menos 1 de dano aqui. E menos 2 de level A. Hum, e menos 2 de level A. Eu tirei 1 no total. Não sei, Jânio, eu errei. Tipo, ele vai bater assim, mas ele tá meio... Você percebe que o braço dele tá meio... Tá meio... Meio adormecido, né? Meio adormecido por causa do veneno. Ele não consegue subir a massa. Tanta mordida. E ele... Você tá olhando pra ele, feio, assim, ele... Ele fecha o olho e bate, assim, passa em cima da sua cabeça. Puf, bem longe, assim. Acho que esse cara já caiu. Sua vez, Amber. Aí eu dou slip aqui nessas do Tari Card. Beleza. Você termina de conjurar a sua magia, né? A sua evocação. Você joga uma aura mágica ali em cima das pessoas. Você tem um efetinho mentinho pra isso? Acho que só tem enfeira de fogo nesse jogo. Não pôr um Fireball, né? Porque... Porque assim... E beleza. É caótico, verdade? Pô, é magia de nível 1. Deve ser 16 também, né? Provavelmente. Rolando nos vídeos dele aqui. Olha, um deles passou. Os outros dois caíram. Então tem dois caras dormindo aqui, sabe? e eles desmontam. Você vê aqueles guardas caindo, assim, sabe? Tipo, um abraçado no outro, assim, sabe? Com caídos ali atrás. Só aqueles três parecem estar vindo, mas os outros também já estão... Em cima de vocês, sim. Os outros estão guardando o portão, dispersando outras mobs, sabe? Tem mais gente lutando aqui, né? São os mais... que estão dando mais problema, mas tem mais gente lutando aqui. Ó, só queria dizer que sleeping creatures are helpless. Se quiser, vocês podem dar com o degrad nos caras, tá? Não, não tá matando ninguém, né? Não, cara, vamos embora. Tipo, só acaba com os caras que estão causando confusão e vamos tentar dispersar as pessoas daqui, porque, tipo, elas não vão conseguir enfrentar os guardas, não. Se os guardas estarem batendo, é seu win. E a minha aranha e a minha aranha ataca o cara, né? Beleza, pode atacar. Agora ele errou. Boa, roxo. Agora ele errou. Ricardo, esse cara te ataca? Ela não ganha mais dois do flanque por causa do Camilo? Não sei. É que ela tá no quadrado dele, né? Deixa eu ver se ela ganhou mais um de flanque. Ganhou, mas também não ia dar. Então, a gente não pega ainda. Ainda não pega. Mas um barbo? Se tivesse um barbo, pegaria. Beleza. Esse cara te bate, Ricardo, mas novamente você ergue o escudo e nem sente o golpe dele, sabe? Ele tá cutucando o seu escudo com a massa. Mano, não tá muito diferente do eu botando com o martelo? Sua vez, Dória. Cura! Outro foi ele agora. Outro foi ele. Quantas curas será que ela tem? Quatro. Ela usou duas. Rafa? Rafa? Tá aqui? Eu acho que não. Rafa? Eita, eu tô falando... Isso foi antes. É, isso aí faz tempo. Rafa, Rafa, está entre nós? Bem, eu... Enquanto ela não consegue falar, eu vou atrasar o turno dela aqui. Tordek? É isso. Ó, vão bater, né? Eu tentar. Aê! Aê! Boa, garoto! Você tá batendo com o dano letal, viu, Tordek? Você tá batendo pra machucar. Então, você deixou o cara com menos um de vida. Se vocês não ajudarem ele a se... Pode ser que ele morra. Eu dou um... Como é que chama? Bleed nele. Bleed. 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 Se vocês não ajudarem ele a se curar, pode ser que ele morra, sabe? Hum. Deixa eu só ver um negócio aqui. O que que eu faço com isso aqui? Eu tenho uma magia de nível 2 aqui. Agora você tá entre a gente. Rafa? Rafa? Eu vou sair andando. Beleza. Eu vou curar o... Então. Interessante. Ela vem aqui e novamente usa magia de Light Hound. Pega a mão dela, assim, enche de energia positiva e te toca. Te curar 8. Porra! Dofu. Beleza. Terceiro turno... É. Quarto turno. Os do Otari. Aliás, um do Otari, que os outros dois estão dormindo, entra pro combate. Então. Primeiro agir é o E-Lord. Tá. Eu vou tentar ajudar a Ember, que tá lá embaixo. Tem uma garota sendo atacada por... Por um Thug. Cara, parece que você tá dando conta. Descreva como tá a sua situação com ele. Cara, ele tá tomando um sarrafo, meu, velho. Ele tá tentando bater, tá com o cu na mão, com o braço envenenado, meio adormecido. Ele tá com mais medo de mim do que o meu lado. Tá, beleza, então. Tipo, você não tá parecendo que precisa de ajuda. Não. Tá. Eu só venho até aqui e entro na frente da Dora. Entro em posição defensiva. E eu falo pro pessoal, tipo, tenta dispersar as pessoas, tenta tirá-las daqui. E... Tô tentando segurar o do otário que tá vindo. Beleza. E eu tô falando pra eles saírem daqui também, tipo... Tirem o máximo de pessoas que vocês conseguirem e saiam daqui. Hogar? Ah... Dá pra dar investido? Não, porque tá muito difícil. E tem RG na frente também, que é onde tava querendo ir. Bem aqui na frente mesmo. Tem RG na frente. Se você consegue andar e atacar ainda, se não é nenhum. É, eu desvovo. É, eu sou o voz. Sai da frente, criança. E... Beleza. O próximo agir agora... Olá, Flutitude. É o tugzinho aqui do gnomo. Monstro Olá, Flutitude. Passei. Droga. Beleza. Ele vai tentar bater na aranha, que a aranha tá dando uma surra nele. Aranha maldita! Então, na aranha, ele vai cuidando letal, porque ele não sabe muito matar uma aranha, né? Por razões óbvias. Não é tanto problema, assim. Você entra a massa na aranha, mas a aranha é muito rápida, né? E ele erra. Tipo, ela pula pro lado, assim, sabe? Vai dar um golpe pra dar um salto, assim, sabe? Ó, eu só queria dizer que eu acho que a aranha é quem mais tem CA aqui. Ela tem 19 de CA. Eu acho que é quem mais tem CA aqui. Cara, é a Dora. Tem o quê? Mais um 5? É a Dora. A Dora tá com 20 de CA. Caramba. Oh, shit. Ah, não! Peraí, deixa eu ver. Eu acho que não. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu acho que ela tem mais. Deixa eu ver se ela já vem o negocinho. Se ela tiver com o Shares Spell... Não, se ela tiver com o Shares... Eu não lembro se é nesse nível. Não, se ela tiver com o Shares Spell, você consegue usar a magia nela. Não que ela ganhe a magia que você usou. Eu acho que ela ganha a magia que eu usei. Deixa eu ver. Se for o que eu tô pensando, você pode usar magias que, teoricamente, só poderiam ser utilizadas em Self na sua família. Nela. Então, por exemplo, eu já usar um Shield nela, por exemplo. Que é Self apenas. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, eu vou castar a Spell Tag 2 em minha família. Tá, então. Sua vez, Amber. Então, o cara tentou dar uma amassada na sua aranha, mas não pegou. Beleza. Bom. Eu vou chifitar pra cá. E vou dar mais um Evil Wine nele. Beleza. Você olha feio pra ele outra vez. Com outro olho agora. Beleza. Eu não passei de novo. O que você tirou dele? É... Saving Throw. Menos 2 de Saving Throw. É, então o cara tá envenenado e a bruxa tá olhando pra ele de maneira diabólica e ele tá todo perturbado, assim. Ah, rudita, rudita. Tudo perturbado. Ela não consegue nem olhar pra ela direito. Vocês veem ela aterrorizando, cara. Os caras lutam a demora e tem medo de bruxa. Aí a aranha morde ele e rola a fortitude. Vamos rolar a fortitude dele. Ele não passou. É engraçado, cara. É engraçadíssimo esse negócio. Ele não passa um, passa outro. Não passa um, passa outro. Menos 1 de força. Beleza. Menos 3 no total. Ahm... 3 de quem? Ah, tem lá. Stug já caiu. Stug já caiu. Só não tinha. Colocado um xzinho nele. Então, Stug caiu. Dora, você tá aqui? Rafa? Acho que não, hein? Bem, eu vou fazer a pressão de ela sair aqui do meio da multidão, porque... Faz a pressão da janela, então, tentar tirar o máximo de pessoas que ela conseguir daqui. Então, ela vai saindo e falando, vamos, pessoas, vamos embora, vamos embora. Sai andando daqui. Que era já que ela tava tentando fazer mesmo. Seguindo ela. Vamos embora, vamos embora. Então, ela vem andando pra cá, chamando as pessoas. Vamos embora, vamos embora. O pessoal começa a se movimentar e dispersar a situação. Bem, em vez desse dotário aqui, ele olha pro Hogan assim, desgraçado, desgraçado, sempre você. E... E essa é a massa em você. Ela tá batendo com o dano letal. Mas, cara, ela rola muito mal. Ela bate assim, você só viu pro lado. Não tá assim nada. Torback? Cara, uma coisa que eu quero saber. Os outros dotários estão pensando em entrar pro meio da treta aí também? Eles estão meio que guardando o local lá, sabe? E tem que impedir a pessoa de entrar lá dentro. Tem uma galera que nem entrar dentro da casa da ópera. Eles estão lá pra proteger, sabe? Até a nossa pessoa tá lá perto e tal. Só que tem um problema, é tipo, a hora que a líder deles resolver voltar pra se vingar, a galera que tiver aqui vai se fuder. Aham. Bom, só vou tentar desmaiar essa daqui. Beleza, tô batendo. Acho que é a penúltima que tá. É, depois só tem esse daqui, né? Uhum. É, a gente tenta sair do combate. Uhum. Beleza, você acerta. E, novamente, você deita o cara. Você tá batendo com dano letal também, né? Imagina. É. Então, o cara tá lá, mas eu não sei. Tipo, se vocês não cuidarem dos caras que estão com dano letal, eu acho que é... Esse cara aqui se pare estabilizou. Você foi só um de dano, não foi tanto coisa assim. Cara, esse aqui, cara. Esse aqui, provavelmente, se vocês não cuidarem dele, ele ia acabar de morrer. Eu não tenho o que fazer. Acho que a pessoa que talvez consiga... Eu não tenho amor por essa cidade. Cara, você é um paladino. Você é um paladino. Você pode ter um pouco de amor pelas pessoas. Pelas pessoas que estão vivas. Eu não tenho bolhos. Não. Seu personagem. Beleza. Antes de começar o seu turno, Eluard, você vê uma movimentação de dentro da casa da ópera saindo. Então, tipo... Além desses guardas que estão aqui impedindo as pessoas de entrarem, surge mais um monte de guardas. Opa, mexe o mapa. Surge mais um monte de guardas. Então, né? Cara, tirem as pessoas daqui. Isso aí, eles estão lá dentro ainda, né? Estão saindo. Então, eles estão saindo. Você está andando para sair da casa da ópera, né? E eles estão saindo, tipo, para arrebentar as pessoas, sabe? Diferente de que estão guardando a porta, eles estão lá com o escudão na frente, massa na mão, avançando, marchando, puf, puf, puf. E, não o bastante, sai também a Nox, lá de dentro. Tipo, não tem mais nenhum sinal da daga que pegou no percurso dela, sabe? Está completamente curada, como se nunca tivesse sido uma daga lá. E ela traz na coleira um bichinho. Bichinho. Ah, simpático. Só um real round. E ela traz um real round na coleira, segurando assim. E ela dá uma afrouxada na coleira, né? E o cara vem aqui para frente e já chega soprando fogo na galera, sabe? E chega aqui, bastante bravo, sabe? Rosnando as pessoas, sabe? Dá uma rosnada forte. E abre a boca e... Gospe fogo aqui na frente. Não foi? Não foi. Então, tipo, ele... Gospe fogo aqui na frente. Cara, se alguma coisa ia dispersar essa população, essa coisa é o real round. Quando ele chega cuspindo fogo aí, e as pessoas saem correndo desesperadamente daí, sabe? Ah, socorro! Socorro! Pelo ar. Foi o cão que botou para nós beber. Correr. Tem um cara cantando o Who Let The Dogs Out aí, né? Pum! Pum! Cara, as pessoas estão indo embora agora. Correndo nasus fidado. Cara, completamente. Completamente. Depois de ver o real round, cara, elas não pensam duas vezes. Eu só falo para os dois que estão na minha frente, aparentemente, que estão ajudando. A situação ficou muito mais complicada agora. Cara, saiam daqui! E... Vamos! Cadê a garotinha? Tô indo para a Dora. Tipo, ainda é terreno difícil? É, né? É, ainda é. Mas pode andar. Não tem problema nenhum. Pode andar os... Eu, eu sou o Double Move. Uhum. Venho para cá. E... Tô tentando chamar a Dora para a gente sair daqui. Beleza. Hogar? Eu vou na mesma direção, sinceramente. Eu vou andar... É 30 anos que andam. Uhum. Eu vou andar na mesma direção. Sai correndo aí também. Esse cara aqui, ele ainda... Vai correr. Ele ainda quer bater em você, sabe? Ele quer muito bater em você. Ah, esquece, esquece. Eu tenho penalidades aqui. Eu errei. Ignore. Eu tenho bastante penalidade. Ele tá com menos 3 de força, menos 2 do Evil Eye. E ele errou. Ele tentou bater assim, mas não chegou perto. Eu não sei se ela tá mais com medo de você ou se tá mais puto com você, Ganano. Então, né? Beleza. Ele errou, simplesmente. Amber? Bom, vamos lá. Eu dou... Eu shifto pra cá. E eu dou um Pirotecnics aqui. Na porta, pra impedir que os guardas vejam a galera. Basicamente, eu crio uma cloud de 20 feats. Todo mundo dentro da cloud tá cego, né? Não consegue ver, independente de ter visão no escuro. Caralho, é 4. E... Ela dura um nível por caster level, né? Um round por caster level. Você deu? 400 feet... Caralho. Pega lá na puta que pariu. Então vai durar um round. É... E todo mundo dentro toma menos 4 de força e destreza. E os efeitos do menos 4 e destreza, do menos 4 e destreza, dura 1d4 mais 1 rounds, depois que a pessoa sair ou que a cloud dissipar. Beleza, né? É. Só ele joga uma... Ah, é. Basicamente é a minha. Ele jogou um foco de artifício ali, basicamente. E deixou as pessoas cegas ali em volta, sabe? Cegas e sufocando. E a aranha morde o cara. Porque o saranho vai matar esse cara. Ah, eu acho que pegou. Ela tá virando uma peneira de tanta mordida. Sim, é a ideia. Você vai ficar aí? Aí eu não tenho mais o que fazer. Uma ação foi dar um shift e a outra foi dar um pirotecnix. Beleza. E a aranha vai vir em minha direção. Ela vai para você. Ela... Ela ataca e anda no quadrado. Ela tem que andar 2. Olha lá, só um dom, né? Ela não foi... Não chegou em você, só um dom quadrado. Só veio aqui. É, porque se ela lá vai tomar o por tudo. Beleza, vamos lá. A Dora, a Dora meio que pega na... Você tá aqui, Dora? Acho que a Dora, se foi, ele não voltou mais não. Acho que jogamos muito tarde e ela dormiu. Ela tá aqui, mas ela não... Eu acho que ela dormiu. A gente jogou muito tarde e ela dormiu. O problema que tem de jogar esse horário é que a Rafa não aguenta até muito tarde. Beleza. Cara, eu estou chamando o Nubu de Meloura aqui. Segura na mão da Dora e sai correndo, sabe? E ela pega na sua mão e vocês estão prontos para ir embora. O Dothari Guard, acho que caiu já. Deixa eu rolar o... Se ele estabiliza aqui. Não, não estabilizou. Eu tô vazando. Só vou recuar. Beleza. Você pode andar duas vezes. A meta é difícil. Mas pode andar duas vezes. Quem tá recuando... Mas ele andou duas vezes. Ele andou duas vezes. Ele andou duas vezes. É verdade. Eu tava olhando dez e dez. Ele tem as perninhas curtinhas. O Eluard, o Ogre, a Dora e o Tordek que estão indo embora, acabou. Vocês estão fugindo. Os guardas não estão indo atrás de vocês mais. Tudo fugindo era o suficiente para a gente correr atrás. Esse cara aqui, ele ainda quer... Ele ainda quer rolar um 20 no dado, sabe? Derrubar a manga. Esse cara tá me deixando bravo. Vou dar um monstro aí. Cara, eu entendi. Ó, vou começar uma coisa engraçada agora. Ele rolou um do dado. Ele rolou um erro crítico. Quando eu tô usando as regras lá de Critical Framework, pode ser que ele deu um Critical Framework. E ele deu um Critical Framework. Beleza. Vocês viram aí? Shield, o que é? Shield Crash. Red Attack Disamage to your Shield. Então, cara, ele tem um escudo. Vocês perceberam na imagem dele? Ele tem uma máxima escudo. Aí ele vai bater em você. Ele não é um Dothary Guard. Ele é um... Ah, desculpa. Ele é um... Tem razão. Ele não é um Dothary Guard. Ele é um mais rápido. Então, no caso, vai ser uma armadura, porque ele não tem escudo. Então, ele vai tentar te bater com a arma dele. Mas, em toda partida... Ele tá tão curto que ele erra. Ele erra e acerta a armadura dele. Você vê ele quebrando a armadura dele. Você vê ele dando uma quebrada. Se ela tá broken atualmente, a armadura dele. Ela falou, não, ela falou. Mais fácil que eu dar a minha aranha e morder ele. Beleza. Ember, o que você faz? Cara, eu não sei se eu bato nesse cara só de zoeira. Mas eu não vou fazer isso, não. Você faz dormir. Eu não tenho mais sleep. Eu tenho só um Burning Hands aqui. Isso, duas maneiras de fazer ele dormir. É, né? Então, tipo... Vou dar um... Um Mending nele, né? Pra fechar os... Eu vou ver essa magia aqui. O que que fatiga faz? Ele tem finalidade, em força e destreza. Menos dois em força e destreza. Caio, eu vou pegar... A minha aranha vai vir até mim. Eu pego ela e dou uma ação de retirada. Mas aí você foge também. Você foge na direção daquela galera ali? Não, eu vou pro outro lado. Aqui também é fácil. A esquerda. Você pode, tipo, dar a volta e encontrar eles depois, se você quiser. Não vai nenhum. Ah, pode ser. Então você corre na direção daquela galera que parecia o que eu tô bravamente, né? Tipo, juntando as pessoas. E vocês saem daqui. Vocês saem correndo desse local. Tipo, e vocês saem correndo, correndo, correndo aí, saindo da mob. Você vê lá o cachorro cuspindo fogo nas pessoas, as pessoas fugindo dele, sabe? Tipo, ele chega lá. Daquele fogo saindo. Correndo. Desesperadas o cachorro, né? E vocês, tipo, se juntam, todos vocês, os cinco correndo junto, pro mesmo lado. Até que vocês chegam numa viela aí do lado, perto, né? E vocês param pra retomar o fôlego, sabe? Vocês estão meio cansados que vocês correram pra caralho daí. E estão todos vocês aqui, ó. Todos não. Acho que o Platão Costela. Ah, não. Mas, pera. Essa aqui não é a casa do Hogan? Eita. Não, não é. É o mesmo mapa só. Eu só aproveitei o mapa. Tipo, vocês estão aí recuperando o fôlego, né? Quando, de repente, vocês ouvem barulhos de espada, de combate aí perto. Já vou olhar. Então, eu vou dar uma olhadinha pra cá. Você olha aí, pelo, essa viela, e você vê, cara, um grupo grande de Dotari. Dotari não, desculpa, de Bolsamito, né? Aquela galera lá, os caras que gostam do Wazilai, cercando um cara que tá no chão, assim, cabeça na casbona, totalmente, tipo, incapacitado, e eles prontos pra dar um golpe de massa na cabeça do cara, sabe? Aí você aparece aí, né? Tipo, você coloca a cabecinha aí na esquina, eles viram pra você, né? E o que levanta a massa, assim, vão andando, se não quiser, nem confusão. Não temos nada contra vocês. Algum de vocês vai falar alguma coisa? Lançam. Eu pego... Futinho! Eu pego... O meu multa-G. Vou tomando e andando pra cima deles. Eu tenho muita coisa contra vocês. O Ralph Yorke aí, ele tira uma... Parece uma poção, né? Do cinto dele. Tira a tampa, assim, sabe? Tipo, champanhe. Começa a tomar. Cara, ele já é feio, ele já é grande, já é verde. Ele vai tomando a poção, ele vai ficando mais feio, maior. E mais verde. E mais verde. Ele... Cara, ele vira um monstro aí, um monstro muito grande. Pode enrolar a iniciativa. Já tá aqui, né? Iniciativa. Vamos ver lá. Muito bom. Vamos lá, se for a galera aqui. Gostei da iniciativa desses caras. Foi tudo abaixo da minha. Foi bem interessante. Que pena que você só tem um ataque. Então, é. O primeiro a agir é o... Eluard. Ok. Só uma coisa. Tem dois caídos mesmo? Tem dois caídos. Tá, eu só... Venho até aqui. E ataca esse cara aqui da frente. Beleza. Você viu o Eluard correndo, já sacando a espada do meio do caminho. Você chega aí. São seis, esses celestes thug aí, né? Do pessoal que apoia o Barzilar. Esse cara aqui, especificamente, ele tá pronto pra dar um codegrama no cara frente dele. Você tá lá com a... Pronto pra dar uma amassada na cabeça do cara. E o cara tá no chão, assim, meio tentando se levantar. Mas ele tá bem machucado, você vê várias bordoadas no corpo dele, né? Ele tá meio tipo, costas, assim. E tem dois caras caídos. Aqui, aqui você não consegue ver. Talvez o cara tenha derrubado eles. O cara que tá no chão. Tem alguma coisa que eu consiga fazer pra impedir que esse cara ataque o cara? Tipo, se eu simplesmente gritar e chamar a atenção dele, vai impedir isso? Gritar se você acha que não. Talvez se eu dar uma demonstração de força, né? Talvez ele pense... Seja melhor ele tratar esse cara primeiro do que... Do que terminar com esse cara, sabe? Vamos garantir a segurança primeiro, ao invés de matar o cara. Então se você chegar e destruir os caras, talvez ele pense duas vezes antes de completar o que eu tô fazendo. Vai pressão de vocês, sabe? Então eu só vou pra cima dele e grito. Ei, seu imbecil aí de trás! Por que não vai mexer com alguém do seu tamanho? E bato com a Rappi logo de cara, tipo... Do lado, na orelha do... Desse cara que tá na minha frente aqui. Beleza! Olha, você acerta. Tem um bom golpe. Puxa! Bateu na orelha do cara, assim. Iáááááááá! Grito, assim. Ember. Tipo, aqui não dá um terreno difícil pra ganhar vontade de todo mundo, viu? Puta que pariu por cinco, Chit. O investido tem que ser reto, né? Tem que ser reto. Não poderia dar um investido aqui. Você pode dar nesse cara aqui da frente, se você quiser. Nesse cara que você não consegue. Beleza. Hum! Falei de novo aqui, né? Que... Portos tem? Caio, me dá cinco feet. Caralho. Cara, sua aranha tá com você? Ela tá na sua roupa? Tá. Você consegue andar até lá e depois agir com a sua aranha pra ela continuar andando. Tá, mas eu ainda não tenho... Deliver. Até que expel, assim. Ah, tá. Isso é uma coisa que você pega depois, né? Aham, sim. Sim, eu dei. Tá. Então, paciência. Eu venho até aqui. Eu acho que até isso aqui tem que ser 30 feet. O que você já falou, hein? Ah, eu venho até aqui. Caralho. Eu preciso de mais cinco feet. Eu fico aqui. O que que eu vou fazer? One, two. Eu não sei o que eu faço. Você quer saber? Eu não sei o que eu faço. Eu vou dar um onçal legenda e isso não queimar esses caras todos. Eu tô aqui. Isso que se foda. Você pula pro lado. É, sem tensão, pelo menos. Você desvia. É um cone de 15 feet. Aham. Acho que não vai pegar o senhor, não. Dá pra fazer como que vai pegar o senhor. Pega o primeiro aqui, depois pega aqui, não é? Depois os três, depois os cinco. Não vai pegar em você, vai? Não sei o senhor. Não, não vai pegar em você. Pega esse quadrado da frente dele? Exatamente. E os três da frente. Três daqui. Pelo menos é uma demonstração de poder, vai. Sim. Arr, under 4. 4, 4. Yes! Cara, vai fundo. Só impede do cara terminar de atacar o cara lá de cima. É, eu queria dar Daisy no cara, mas Daisy eu consegui alcançar 30 feet só. Então você chega aí, falando algumas palavras mágicas, você abre a sua mão, assim, com uma chama de fogo, assim, e você manda uma pra frente, e... Aqui, aquele... Aqui, aquele quadrado quadrado do fogo, assim, com a sua mão, sabe? E... Queima esses quadrados aqui. Aí eu tenho direito a rolar reflexos, né? Pra tomar metade. Reflexos DC-16 pra tomar metade. Olha, Zé, ninguém passou. O cara aqui da frente do Fael, ele toma o dano de fogo e cai, desmaiado. E o cara que ele traz, toma 4 de fogo. Nisso você percebe que os caras meio que param pra prestar atenção, sabe? Porque tem alguém que coisa magia ali no meio, né? Isso é perigoso. Vamos pegar o mago. Vamos pau no mago. Basicamente é o que eles estão pensando agora. Seu cu. Pau no mago, seu cu. Investido. Agora não dá pra tomar Ember na frente. Você tá de brincadeira, né, Ember? Cara, vai lá. Você consegue andar até o próximo, eu acho. Você consegue andar e bater. Fala que você foi correndo só pra parecer uma investida. Então, né? Você vai correndo, por favor, com licença. Passando, aí você continua. Então, né? Ok, a única coisa que eu vou fazer é mandar a minha aranha pela parede, assim, sabe? Descredito, em stealth. Pra pegar os caras lá atrás. Olha lá, tá aqui. E superman punch nele. Ah, você tem uma aranha já. Beleza, aí você acerta e deita o cara. Não tem o que falar. Ele chega aí e puxa no estômago dele. E vai cair desmaiado pro outro lado. Ele tá meio queimado. Queimaram a rosca ali. Tostadinho, né? Tostadinho, hein? Deixa eu rolar a stealth da sua aranha. Não sei quem vai perceber ela. Pera aí. Tem stealth absurdo, cara. Essa lá rolou banca caramba. Ninguém percebeu ela. E ela vai andando pela parede aqui. Deixa eu ver. Acho que ela deve ter mais uns 17 de stealth. Tô no deck. Boa, não. Não, acho que eu só consigo andar, né? Vamos lá. Exatamente. Acho que ela tem mais 17 de stealth. Consegue andar até aí. Bom, eu só ando, né? Fazer o quê? Você vê o anão correndo assim. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. É tipo o Gimile, né? Esse gredo é continuar respirando. Keep breathing. Vocês correram até agora. Estão cansados aí. Mais corrida. Mais corrida. Cara, é o Gimile, velho. A hora que eles estão... Eles estão tomando o Robsterizing. Eles estão tomando o Robsterizing. Esse cara anda até aqui. Tenta bater no Costella com a Light Mace. Esse vai pra bater, sabe? Ele tá batendo com a massa letalmente. Uhum. E eu rolei e mora, vai. Estou desunindo a minha serva. Ele erra. Ele bate assim, você só esquiva. Nem passa perto de você. Esse cara daqui que tava contando ao degrado. Agora ele ficou com o cu na mão. Depois desse acontecimento. E ele vem até aqui. E bate no anão. E erra. O anão leva o escudo e bloqueia completamente o golpe dele. Esse cara já morreu. Vou tirar ele aqui do combate. Beleza. Adora. Ela só anda. Duas vezes. Para aqui. Esse cara aqui. Ele anda até aqui. E tenta bater no Huger. Esse cara vai ser minha próxima vítima. Da aranha portal. E aí. Pega a massa. Desce a massa. Tá devagar pra rolar. Isso é pra 18. Você falou, né? Isso. Cara. Eu escolhi 17. Ia ser oito de dano. Dano máximo dele. Esse cara. Você podia fazer menos barulho. Ele vem pra cá. E ele ataca o Tordek. E o Tordek levanta o escudo. E sente um impacto muito forte na massa do cara. Seria violento. Mas ele erra. Que bom que eu tenho escudo. Sua vez. Eluard. Eu dou um passeio de ajeite pra frente. Pego. Bato com a rápida na cabeça desse. Tag 5 aqui. Beleza. Manda bala. Já virou a rápida nele. Mas na verdade. Eu de cima na verdade. Você tá batendo no outro aqui. É. Nesse que tá na frente do Huger. Beleza. Você acertou. Foi oito de dano. Dá uma pancada forte pra rápida na cabeça. dele. Você vê uns passarinhos voando. Você diz. Piu. 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 Com a cabeça do Bargeleite. Você piu. Piu. Ele lá. Mas não caiu ainda. Sua vez, Amber. Amber. Amber vai dar um Evil Eye nesse brother aqui. Beleza. Vai tirar o que dele? Eu vou tirar. Ataque. Calma. Ele não passou. Você olha feio pra ele, né? E ele é uma bruxa. Ele meio que treme as pernas dele. Ele fica com medo de você. Primeiro eu vou tirar ataque. E agora? A minha aranha vai morder ele. A minha aranha entra no quadrado dele. Ela tem que fazer isso pra bater, né? E ela morde. Ele tá. Foi bem muito surpresa, cara. Ele tá fatigado. Eu acho que eu acerto o culto fatfuted. Ela chega em Nyaki. Eu acho que acerto o culto fatfuted. Eu tiro o culto da minha sinal de toque. Sabe fatfuted, ele quer dizer. Não. Eu só tenho... Minha única CI é fatfuted, cara. Eu não tenho destreza. Então minha única CI é armadura. Então não adiantou. Então eu mordei a armadura dele. Nyaki. E vou na... Aranha. Minha. Hogar? Ahn... Bom, eu vou bater nesse guitarra aí. Beleza. Não, deixa eu judiar dele. E cara, você deita ele. Você... Na cara, assim, sabe? Você vê um dente voando. E o cara caindo. Consciente no chão. Quando você tá de força agora? Tô daqui. E eu ajusto aqui, ó. Tipo, o Hogar, ele tá muito grande, muito feio e muito... É o monstro aí lutando. É o Hulk. É o Hulk. É o Hulk. Bom, vou bater nesse daqui que ele tá machucado. Tá machucado, o Hulk. Tá pedindo pra morrer. Então, né? 13 pro Flunk. Você acerta, eu acho. Deixa eu ver. Acerta. Não, encerra, encerra. Isso tem que encerrar. Ai, que triste, gente. O destino tem que perder. O cara não sabe o que é. Eu não tirei um número acima de 10 até agora. Eu tô tentando ajudar. Ótimo. Beleza. Esse cara aqui, ele vai pra cima do mago. Então, ele vai fazer uma coisa completamente suicida. E ele vai correr pra cá. Ataque com a quantidade dos três aí. Do Hogar, do Thor, da que deu lá. Iááá. Daranha. Ele morreu. Daranha não acerta aí. Daranha tá quadrado. Só o Hogar já pegou ele. Olha, eu achei esse cara... Tipo, ele fez um ataque suicida mesmo. Cara, o cara vai correndo. O Hogar só estica a mão, assim, sabe? E o cara pá no braço do Hogar e ele cai. Quando ele fala, sabe? Tipo, ué? O que que ele tentou fazer? A bruxa tá só olhando com o cara de, tipo, meio louca, assim. Na hora do combate, ela revela a partida. Eu acho que esse daí segue o deus Alá, tá ligado? Você nem ataca suicida. Conseguir as virgens lá, mas que... Deve ser isso que ele pensa. Esse aqui vai atacar o Tordech. E ele erra. Novamente, você levanta o seu escudo e... PUSH! Você tem um impacto forte no escudo. Adora. Ela só anda novamente até aqui. Mas, por enquanto, ela não faz nada. Você não tá precisando dela fazer alguma coisa agora. Esse cara já caiu. Tá bom? Ela tem Braz, mas ela prefere o Garapakura. Eu acho que Braz faz a diferença aqui nessa cultura do campeonato. Mas só tem que começar a andar com o arco. Tipo, se eu for fazer nada, pelo menos é só tomar uma flecha. Também. Ah, ela tem o estilingue, é verdade. É verdade. Ela vai dar uma estilingada no cara. E olha que Halfling com o estilingue é perigosão, hein? Você vê, ela pega o estilingue assim, tipo, PUSH! E atira. Faz nada de dano. PUSH! Pega a arma do dor do cara. Agora esse cara aqui, ele vai bater no Huger. Ah, maldito! Ele tá um pouco de medo de você, sabe? Mas ele tem medo do que ele queria te bater. Ele tem que dar um golpe, assim, violentamente no seu corpo. Só que, tipo, seu corpo tá tão enurecido por conta do seu mutagênico O que você nem sente, sabe? Seus músculos barram o corpo de golpe dele. Somador natural, aí. Eu dou um passo de ajuste pra frente e dou uma estacucada no peito desse thug que tá na minha frente. Manda bala. Eu acho que eu cliquei nisso aí. Foi. Beleza. Beleza. 9 de dano. O cara tomou um dano forte, mas não caiu ainda. Ember. Ah, eu dou um evil eye desse brother aqui. Fala pra aranha atacar o que ele tá com de vida. Beleza. Ele passou, é 16 a dificuldade, né? Aham. Ele passou, ele fica um turno só, né? Quando ele dá, que é isso, né? Isso. Ele vai tomar a enceada essa vez. Tá. E a aranha vai atacar o brother aqui, que tá com muito difícil. Beleza. A aranha dessa vez, ela não tá stealth, que já atacou alguém, então ela vai tomar um ataque de oportunidade. Ela tem que entrar no quadrado do cara. Mas, tipo, é muito ágil. O cara pensou em bater a aranha, já tá nele, sabe? Ah, acertei. E a aranha, melhor eu não bater, se eu acerto, eu me acerto, né? Tô. E a aranha, causando de dano, e derrubou o cara. Dá uma morde nele. Ah, droga. Porque eu tava bem machucado, igual pro Fael. E a aranha, derruba ele. Robert, tu. Ele roubou a kill, velho. Então, né? Roger? Eu venho aqui. Ih. Eu junto as duas mãos, assim, e só desço. Dá umas costas do cara. Dá um golpe do Vegeta no cara, né? PAAA! Basicamente, é ele que vê isso. Ih, tipo, o cara cai. E, tipo, acabou o combate. Você já derrubaram todos eles. Ah, eu já corro no cara que tá lá em cima. Tipo, ele tá bem. Ele, por acaso, é o meu vizinho. Agora que você chega aí perto, do Fael, você percebe duas coisas. Coisa número um que você percebe. Cadê? Ah... Nananana... Peraí. Ele é o seu vizinho. O cara da família Victor Cora, da casa que queimou. Tipo, do seu prólogo. E outra coisa que você percebe é que ele tá usando na mão direita uma luva preta e na mão esquerda ele não tá usando nada. Ah... Ele era o cara que eu tinha que encontrar. Exatamente. Ele tá acordado. Cara, ele tá com zero de vida. Ele tá meio... Você tem que se arrastar assim, muito machucado, mas tá acordado ainda. Dora, Dora! Dá uma cura da Dora. Eu grito a Dora. Você falou Ricardo. Lá você vai a última cura da Dora. A Dora vem até aqui, se ajoelha, levanta as mãos pro céu. E transfere um pouco da energia vital dela pra ele, curando o cara. Os dados estão bem devagar pra rolar agora. Caralho. A cura é máxima, cara. A cura é 9. Você vê o cara sendo curado. Ele tá tudo roxo, porque ele tem umas pancadas das massas dos caras, né? Você vê a roxidão dele meio que passando, ele voltando assim. Obrigado. Obrigado por terem me salvado, meus amigos. Coloca a mão do ombro seu, a mão do Bordora, e se levanta. Tocora, você está bem? O que que houve aqui? Eles me atacaram, enquanto eu tô aqui. Vamos, vamos ir pra um local mais tranquilo, pra podermos conversar melhor. Vamos? É, a gente tem muito a conversar. Olhe pra luva dele. Ele olha pra você, assim, faz uma... Uma afirmação com a cabeça, uma piscadinha, assim, sabe? Vamos, vamos a um local onde podemos conversar em paz. Tipo... E ele vai andando pelas vielas aí, quando vocês estavam indo, né? E ele leva vocês pra uma livraria conhecida como... Crisali Fine Thomas, essa livraria aqui, tá vendo? Não. Não. Tá vendo agora? Não. Arrasta, gente. Ah, achei. Tá vendo? Eu... Aqui, tá. Ah. É, aqui perto da Casa da Ópera. Então, vocês estavam mais ou menos por aqui, né? Tipo, nessa região aqui. E ele foi guiando vocês pelas vielas pra chegar até aqui. Chegando na livraria. Hum... O símbolo dela, né? Da placa dela, é esse aqui. The Places. Crisalis Fine Thomas, né? É uma livraria, é uma loja de pergaminhos, livros normais. Tipo, vocês entram aqui, né? Tipo, pela porta. O cara já fala pra vocês. Com licença, Nandi. Poderia nos emprestar a sua sala no segundo andar? E vocês veem, tipo... Essa mulher aqui, né? Que é a Nandi. Nandi Crisalis. Ela é... Então... Ela é... É uma maga. Não tem como não perceber que ela é uma maga. Ela tá usando copa de mago. Ela tem uns implementos mágicos no corpo dela. É uma maga relativamente forte, até. Vocês podem perceber. Ela tem umas pedras iônicas lutando em volta dela, né? Você... Ember, conhece ela. Tipo, ela é uma maga conhecida da cidade, até. Ela olha pra vocês, assim, meio... Como posso dizer? Um tanto quanto preocupada de vocês estarem com a loja dela, né? Olha pra vocês, assim. Olha pro Hogar, que tava, tipo... Acho que ainda tá. Ah, é 10 minutos que dura o negócio, né? É 10 minutos. Ainda tá. Aquele formato meio monstruoso dela. Ela olha, assim, meio preocupada, mas fala... Você me garante que esse pessoal não vai causar problemas? Victor Cora. Garanto. Garanto sim, Mandy. Muito bem. Podem usar na minha mesa do andar de cima. E ela viu um cara gigante tentando entrar sem esbarrar em nada, tá ligado? Bom, eu tô do cuidado, tentando não esbarrar em nada. Pedindo licença. Esse desenho aqui, essa escadinha, né? Vocês sobem ela e vocês chegam no segundo andar da livraria. Tipo, imaginam que a Ember, principalmente, deve estar olhando em volta dela e vendo um monte de livro raro que tem aí, sabe? Um monte de livro raro. Livro, pergaminho, pergaminho. Tipo, eu sou uma bruxa ou um ladino? Não, não, eu ia tentar trocar conhecimento com essa mulher. E, tipo, tem uma sala aí de estudo, digamos assim, mas ela tá vazia. Tem uns livros na mesa aí. E o Victor Cora senta numa cadeira aí e pede pra vocês sentarem também. Eu encosto no chão aqui, no canto, pra... Ah, eu tô encostado na parede aqui, do lado do gigante. Tipo... Eu sento, eu corri demais. Eu só olho pro cara que tá do meu lado, assim... Cara, como eu nunca te vi antes. É difícil me encontrar na cidade. Ok. Eu meio que me perco no meio da multidão. Bom, de qualquer forma... Mas, de qualquer forma, obrigado pela ajuda lá no protesto. Vocês salvaram um monte de gente. Ah, eu que agradeço. Graças a vocês, acho que eu tô vivo agora. Não sei se são crianças, mas são bem fortes. Sim, ela é uma garota bem talentosa. Só dá uma... Bate a continência pra vocês, assim... Com certeza. Agora eu acho que eu vou precisar descansar um pouco. E de repente... Que o negócio que eu tomei tem... Sobe, ou... Ele começa a encolher, sabe? A te chmurchar. Encolher e fica mais burro. Agora que ele tá menor, um pouco... Eu estico minha mão pra ele. Prazer. Meu nome é Lorde. Prazer, Hogarth. Eu entrego o dedo pra ele. Eu entrego dois dedos. Eu tô menor. Comprimento. Então, Victor Cora, o que você queria nos dizer? Tô meio que olhando de lado pra... Pra Amber, pra garota que tá... Mais afastada. Ela tá mais afastada, meio misteriosa, assim... Com o manto no rosto dela, você tá me sangrando direito, sabe? Ah, eu imagino que ela deve... Querer permanecer assim, eu não tô tentando chamar a atenção pra ela. Então, tô conversando direto com o Hermes. Eu tô vendo... Eu quero conversar com a Maga. Eu tenho que escutar o que esse cara fala. Mas eu vou jogar um chaveco na Maga depois. Beleza. E o cara fala... Agradeço novamente por terem me resgatado bem a tempo, meus amigos. A verdade é que se não tivesse me encontrado naquele momento, talvez eu não estivesse mais aqui. Ele olha pra cada um de vocês, assim... Obrigado, amigo anão. Seu escudo realmente me defendeu daqueles... Daquelas criaturas que queriam o meu mal. Obrigado pra você também, senhor, de dois metros de altura. Os seus punhos abriram o caminho para a nossa salvação. E você, meu caro Eluard. Coloca as mãos no seu ombro, assim... A verdade é que queria falar com você há algum tempo já. Apenas precisamos de uma oportunidade melhor. Ele abaixa, assim... Minha cara vizinha adora. Sou um tanto quanto surpreso de vê-la aqui, mas... Viu o que fez por mim e devo agradecer. Os talentos são muito apreciáveis. E ele vem até aqui na Amber, né? Não sei seu nome, senhorita. Mas viu o que fez por mim. Vi que pode ajudar. Vi que pode ser uma poderosa maga. Opa! Tô aqui pra ajudar. Ele vem pra cá e fala. Meu nome, pra quem não me conhece, é Rezus Victocora. Até semana passada, eu era membro de uma família nobre de Quintargo. Família Victocora. Mas a minha mansão, a Victocora State, onde moravam os meus pais, foi queimada. Assim como outros locais da cidade. Vocês bem sabem disso. Eu apenas escapei ileso, seja lá o que aconteceu lá, porque eu fiquei até tarde estudando na academia naquele dia. E apenas cheguei em casa de madrugada e vi minha casa pegando fogo. A verdade, meus amigos, é que o nosso encontro aqui não foi uma mero casa do destino. Eu estava procurando vocês lá no protesto. Queria falar com vocês, especialmente o Eluard. Mas vocês apareceram e começou aquela confusão do pronunciamento do Barzilai e eu acabei perdendo vocês. Bem, eu tenho uma coisa pra revelar a vocês que talvez possa ser um tanto quanto surpreendente pra alguns. Minha mãe, Pórcia Victocora, ela era membro da Ordem Sagrada dos Arquivistas. Amber. Você sabe, já sabia disso, já sabe. A mãe dele, ela faz parte de uma organização, que é a Ordem Sagrada dos Arquivistas, que busca tentar preservar a história de Keliaks. que a família Truni, eles tentam reescrever a história de Keliaks ao bel prazer deles. Então, se tem alguma coisa que eles não gostam na história, eles vão lá e tentam mudar. Eles pegam todos os livros de história que eles não reescrevem pra tentar controlar a história. E essa Ordem, dos Arquivistas, tenta preservar essa história. Um grupo de monges de Irori, que é um deus oriental dos monges. e minha mãe disse pra mim que se alguma coisa acontecesse com a nossa casa, era pra procurar uma velha amiga dela. Bem, eu achei que a mãe tava exagerando quando ela falou isso pra mim. Não imaginava que pudesse alguma coisa acontecer conosco. Mas, como a casa pegou fogo, provavelmente minha mãe se foi. Eu fui até essa amiga dela e ela me entregou isso aqui. E ele mostra uma carta pra vocês. E é tipo, uma letra alongada, fina, super elegante, né? E a carta diz Meu querido filho, se você está lendo essa carta, aquilo que temia realmente aconteceu e estou morta. Por muitos anos, pertenci à Sagrada Ordem dos Arquivistas e venho trabalhando para libertar Quintargo do domínio de Keliaks. Eu aprendi muito sobre a história secreta de Quintargo e temo que logo chegará a hora em que a cidade precisará do retorno dos Silver Havens. Você provavelmente nunca ouviu falar dos Silver Havens. Poucos ouviram. Menções a eles vêm sendo apagadas pelos agentes da casa Truni. Mas durante a Guerra Civil, os Silver Havens lutaram pela proteção de Quintargo. Eles foram heróis em seu tempo e acredito que Quintargo precisa de pessoas como eles novamente. Não acreditem nas alegações governamentais que dizem que a prefeita Baimilos nos abandonou. Coisas terríveis estão a caminho e temo que todos aqueles que conspiram contra os Truni devem se encontrar em perigo nos próximos dias. Os Silver Havens mantinham numerosos esconderijos dentro das muralhas de Quintargo durante a Guerra Civil. Eu consegui localizar um desses esconderijos. Uma casa abaixo de um edifício que um dia foi conhecido como Fair Fortune Library. Se você estiver lendo isso significa que foi incapaz de procurar mais informações. Reuno um grupo de heróis, meu filho e investigue o subterreno do local. Lá, se minhas informações estiverem corretas você encontrará algo que ele ensinará mais sobre o legado dos Silver Havens. Não deixem minha morte ser em vão. Levante-se por Quintargo. Traga o Silver Havens de volta à vida. E ele espera vocês lerem as cartas, né? Aí quando você termina como vocês podem ver eu sou um homem com necessidades especiais e vocês, meus caros, são pessoas dotadas de capacidades especiais. Não gostariam de me ajudar em minha busca? Bom, eu já estava procurando eles mesmo então eu me junto. Tem um grupo de pessoas escondidas aqui na cidade que luta contra esse governo. É, eu estou dentro. Eu só tenho um problema com eles também. Eles levaram meu pai há um tempo atrás. Eles mantém preso, eu não sei na onde. Os Silver Havens? Não, os caras da guarda. Rex, primeiramente, eu sinto pela perda da sua mãe da sua mãe e da sua família. As coisas aconteceram bem rápidas naquele dia. Eu não imaginava que era você a pessoa que tentou me contatar. Mas, a partir de agora, com essas informações que vocês estão nos passando e com a possibilidade de saber mais informações sobre o Silver Havens, eu não vou dizer por todos, mas eu acredito que a gente vai fazer o possível para poder trazer paz de volta para Quintargo e tirar os Truni do poder, mais uma vez. Quintargo merece um lugar melhor do que o que ele está agora. Tipo, os Truni tem que sair. Pode contar comigo e acredito que pode contar com os outros também. Ele vem até você e coloca as mãos no ombro. Obrigado, Eluard. Sabia que poderia contar com você desde que queria fazer ir pela taverna. Ele se abaixa até o anão assim, né? E ele fala Você também buscava o Silver Havens? Nobre anão. Sim, eu fui mandado aqui pelo... Eu esqueço o nome daquela guarda que eu fui com a minha prima. O nome da guarda? Cavaleira Anjo? É. Eu fui mandado pela cavaleira anjo para encontrar o Silver Havens. Então aqui eles precisam de ajuda. Então ele está tipo, ajoelhado assim, com as mãos no seu ombro. Vamos encontrá-los juntos então, amigo anão. Vamos nos encontrar. Vamos. Aí ele se levanta de uma cadeira para ficar à altura do Hogar, né? Coloca as mãos no ombro assim. Amigo Hogar, você me salvou e eu não vou para esse esforço para ajudar a salvar seu pai também. Assim que tivermos informações sobre ele, vamos resolver isso. que era a nossa prioridade zero. Agradeço. Vamos tirar esses drones do poder. Já ficaram um tempo demais lá. Tipo, e a Dora pergunta se ele sabe alguma coisa sobre a a Shinsen, que é a atriz que desapareceu, que ela é fanzaça na cidade, e ele fala que ele não sabe, mas que certamente se eles conseguirem encontrar o Silverhaven, eles provavelmente não terão alguma informação sobre ela. Então a Dora também fala, ok, então vou com vocês nessa, né? Ela olha para o Eduardo e diz assim, se o Eduardo deixar, vou com vocês nessa. Só não conta para os seus pais e... Bom, não se arrisca muito. É aquela coisa, eu vou você deixando ou não. E ele vem até a Amber. E você, senhorita, posso contar contigo? Claro! Eu não estou fazendo nada! É, esses caras aí estão fazendo muito barulho com o meu gosto. Está na hora de alguém dar um chacoalhão neles. Pode contar com as informações que eu tenho da cidade. Então ele fala, muito bem, amigos. Vamos passar a noite aqui, onde podemos descansar. E assim que estivamos preparados, iremos até o local. Ok? E tipo, se quiserem conversar entre vocês, afinal de contas, vocês não se conhecem, teoricamente, encontraram agora. Tenha vontade. Ok. Eu, sinceramente, eu acho que só queria, iria querer descansar um pouco da coisa. do motogênese, essas coisas da luta. Foi encostar aqui um pouco e deitar. Falando sobre isso, eu pergunto para o Holger. O que foi aquilo? Aquilo? Ah, como você ficou tão grande? Daquele jeito. bom, eu tive um... Dórias pesadas. Um passado na guarda, eu trabalhei para eles. Mas... porque eu precisava de dinheiro para a minha família. E... só que eu não concordava com a Tito, com os métodos dele, de se impor perante as outras, toda a população, chegar batendo, essas coisas. Então, eu tentei ir contra o... comandante, né? Do capitão daquela coisa, Kai? Kai. É, comandante, né? Ele é um sargento da... Sargento. Eu fui contra o meu sargento e... Bom, ele não é uma pessoa muito amigável. Ele não... Não consegui entender como uma pessoa do meu tamanho, toda essa força que eu tenho, ser... E querer ser pacífico. Então, ele começou a fazer uns experimentos comigo. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Eu só não lembro o nome dele que eu dei para ele. Mas ele é conhecido como... The Butcher. E ele sempre faz experiência com as suas... Com os seus prisioneiros. Christopher Hanlock, o nome dele. Ele é conhecido na cidade? Olha, ele é um sargento da guarda, tem vários, sabe? Muito bem, sabe? E... Ele começou a fazer uns experimentos comigo, alguns experimentos, e eu sempre fiquei observando. E ele conseguiu fazer um negócio que eu tomava e ficava... Ganhava mais força, mais tudo, só que ele achava que ele ia me controlar com isso. E vendo que não deu certo, ele me deixou, permitiu que eu saísse da guarda, porém, eu não conseguia arranjar trabalho na cidade, nem nada, porque os guardas não me deixavam em paz. Qualquer... Se eles me vissem em algum lugar, eles já vinham me bater ou quebravam o lugar onde eu estava tentando trabalhar, tudo para impedir que eu conseguisse alguma coisa, simplesmente por me encher o saco mesmo. Então, eu fiquei meio solto com o meu pai, estava em casa, bêbado, depois uns problemas com a minha família e eu precisava de trabalho. E eu acabei conseguindo isso aí quando eu estava lá mesmo. não aprendia como fazer. Entendi. Como fazer essa poção. Ah, olhando meio para as roupas dele, assim, mas... Rasgada, assurrada. Você tem um lugar para ficar, você precisa de alguma coisa? Eu tenho uma casa para voltar, eu só não sei se é seguro voltar agora. No final, não tem nada também lá. Só uma, seu amigo. texto fala. Eu diria que eu irmos passar aqui essa noite. Aparentemente, as ruas devem ser perigosas. Assim que nos recorriarmos, faremos alguma coisa a respeito. Eu acredito que é mais seguro mesmo. Qualquer coisa, tipo, eu posso tentar te esconder no meu quarto. Eu acho que eu não sou fácil de ser escondido. Ah, a gente dá um jeito. Toda vez que falar que tem um Celestial Dog, eu vou imaginar isso aqui. E... Bom, se precisar de alguma coisa, só usar. Eu agradeço. eu olho para o Arnon. Ok, depois que eles conversam, eu vou conversar com a bruxa. A Malha. Espera o... Eu só estou olhando para o Arnon, tipo, perguntando, olhando para aquele símbolo, a armadura dele. Dá para saber de cara ou de quem que é? Você tem loja de Legion? Não, não. Então rola. É só para saber se é um conhecimento comum, assim, sabe? Você rola 10, Vamos lá. Tá rolando, é 20. Tá bom, vai. 13. Tem, você conhece, é um símbolo de Torag, o deus dos anões, o deus tradicional dos anões. Você é um guerreiro de Torag, certo? Sim. ou não? Eu vim da... Duma das cinco montanhas. O que você está fazendo aqui na cidade? Diz que você estava procurando o Silver Ravens. Sim. Minha prima, uma paladina dos humanos, que eu esqueci o nome do deus, e a medalha. Ela foi a... foi até a nossa cidade natal pedir minha ajuda numa batalha para recuperar a espada, que era um símbolo para eles. Porém, nessa batalha, eu acabei perdendo minha prima. E essa tal de cavaleira anjo me pediu um favor em nome da minha prima. Queria que eu procurasse o Silver Ravens para poder ajudar a todos, para que ou que essas pessoas não pudessem fazer os outros sofrerem. Tomar a cidade, vamos colocar assim. Meio que acabar com eles. E eu aceitei essa missão. Tá, então você veio aqui para encontrar o Silver Ravens e se juntar a eles. Sim. Sim. Você já se conhecia, olhando para os três? Para a Ambi, para o Hogar e para o... não. Eu conheço todo mundo. Sua mente não está fechada para mim. Brincadeiro, eu falo assim não. Bom, vai ser uma... uma honra estar ao lado de vocês. Opa! O prazer é meu. E qual seria o seu nome, senhorita? olhando para a Ambi? É Amber? Amber? É um prazer, Amber. Mas pode me chamar de Amber. Meu nome é Elord. Acredito que vamos passar um tempo juntos. O que você faz aqui na cidade? Eu? Eu coleto informações. sabe dizer alguma coisa sobre o Silver Ravens? Eu sei, cara. Olha, Amber, tipo, você sabe que as suas informações, eles são meio que uma lenda urbana da cidade, sabe? Todo mundo sabe que eles existiram, etc., mas, tipo, ninguém fala deles há muito tempo. Tipo, meio que os trunis conseguiram realmente apagar eles da memória. Então, se eles existem ainda, ninguém sabe. Eles estão muito meio escondido se eles existem ainda. Porque, tipo... É, eu passo essas informações, meio que conhecimento popular. É o que eu sei até então. Mas eu sei que os sinos, os sinos são do timonhão. Hum? Quando ela fala que é isso, vocês ouvem os sinos batendo. Viu? Viu? São do timonhão. Ela fala os sinos são do diabo. E aí, perto de vocês, tem a Catedral de Asmodeus, né? Que é que os sinos começam a tocar. Você vê que a hora que toca, o olho dela fica um pouco mais vermelho, assim, sabe? Tipo, por um espasmo de tempo, assim, você tem a impressão de que você viu ela com vontade de queimar todo mundo. Aí passa. E aí, você tá bem? Oi? Você tá bem? Eu tô ótimo. Tô ótimo. Hum, ok. Você quase pensa que foi uma coisa da sua mente, assim, sabe? Tipo, bom, eu só tento voltar pro pessoal. Bom, é melhor a gente descansar. Víctor, qual hora? Aparentemente é o Lord Rexus, eu o Lord. Bom, Rexus. É estranho. Rexus. Rex é cachorro. Rexus. Bom, Rexus. A gente já pode ir lá amanhã? Claro. Antes de formos lá, melhor para todos nós. Antes de que eu me esqueça, eu tenho algo que pode nos ajudar em nossa empreitada. E ele coloca, tem um baú aí debaixo da cadeira, debaixo da... Tira e coloca em cima. Isso aqui é tudo que sobrou de minha família. É a minha, por assim dizer, herança. E ele abre o baú e dentro do baú tem 150 peças de ouro. Um Masterwork Silver Dagger. Copiar tudo, acho que é mais fácil. Ó, então é 250 peças de ouro, né, que eu já falei. 150. 150. Uma cineta, um anel, um anel de, sei lá, coisa, sabe? da família Victocora que vale 75 GP, uma Masterwork Silver Dagger, não, uma Dagger Masterwork de prata, e um Breast of Armor mais um. Fora isso, tem uma chave muito bonita feita de Mithril aí no meio, mas a chave ele pega assim, isso não, isso aqui tem um voto sentimental para mim e ele guarda no bolso. O resto podemos utilizar para financiar nossa empreitada até o local onde minha mãe disse, a Fair Fortune Library. Ok, obrigado por nos confiar estes equipamentos sexos. Que horas são, Caio? No jogo? Olha, deve ser mais ou menos meia noite, desculpa, meio dia, meio dia, tá. Bom, eu vou ficar mais um pouco aqui com vocês, mas logo provavelmente eu e a Dora a gente teria que voltar. Os pais dela provavelmente vão ficar preocupados, mas a gente encontra com vocês aqui pela manhã, tudo bem? Ok, amanhã ao nascer do sol partiremos daqui em busca em rumo ao nosso destino. E aí, gente, eu vou chavecar a marga, eu vou chavecar a marga, não vai embora não. Isso vai ser no outro jogo. Tipo, vocês estão aqui, né, aqui, desculpa, Visales Fair Funny Tones, e vocês têm que ir na próxima quest de vocês, né, é aqui, na Fair Fortune Library, que é um local onde teoricamente tem uma stash de Silver Reims escondidas. mas isso a gente faz na próxima sessão. Bem, obrigado quem está nos assistindo agora, se tem alguém assistindo aí, muito obrigado por ter ficado até três e... quase três e meia da madrugada nos assistindo, muito obrigado, espero que tenham gostado, e daqui duas semanas eu tenho em continuação a nossa história. É, Obrigado, boa noite, valeu pelo jogo. Valeu, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Alô.